Música Senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa aqui presente, secretários, demais autoridades, público aqui presente, nós estamos nessa manhã, conforme determina a lei complementar municipal, número 129 de 2003, realizando audiência pública, que será coordenado pelo chefe do Poder Executivo e demais autoridades municipais, por ele designada, em conjunto com a comissão mista, que se encontra toda presente, da Câmara Municipal, na conformidade com o disposto do parágrafo primeiro do artigo 166 da Constituição Federal. Eu gostaria, neste momento, de convidar para compor a mesa, inicialmente, o excelentíssimo senhor prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Aplausos 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 Eu pediria a ordem, por favor, neste momento, para dar sequência aos trabalhos. Gostaria de convidar, neste momento, o excelentíssimo senhor Reinaldo Barreto, secretário municipal de Finanças, para compor a mesa. Gostaria de convidar para a mesa também o nosso secretário de governo, senhor Osmar Magalhães, por favor. Gostaria também de poder convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Município, Carlos de Freitas Borges Filho, por favor. Gostaria, neste momento, também, de convidar o excelentíssimo senhor Controlador-Geral do Município, Edilberto Castro Dias, por favor. Gostaria também de convidar para estar à mesa o secretário da Sendus, doutor Neucivone Soares de Melo, por favor. Gostaria de, representando os demais secretários, de convidar para compor a mesa o senhor Luciano de Castro, secretário de Obras e Serviços Públicos do Município de Goiânia. Eu pediria, neste momento, para que vocês nos colaborassem, para que nós pudéssemos realizar audiência pública da forma com que foi prevista, estabelecendo o direito pleno do direito da cidadania, com direito a todas. E é essa democracia que nós vamos, neste momento, impor aqui. Senhoras e senhores, dado essa questão, nós vamos passar, neste momento, a palavra para o senhor prefeito municipal de Goiânia, Paulo Garcia, e os seus secretários, para que possam fazer a apresentação de contas. Outra questão, eu gostaria de poder pedir a atenção e a colaboração de todos vocês. nós estamos fazendo em plenário com o objetivo de realizar da forma mais democrática possível. Gostaria, neste momento, de passar a palavra ao senhor prefeito, pedindo respeito. Por favor. Prefeito, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhoras e senhores vereadores e senhoras vereadoras. Com muita satisfação, presidente desta comissão, que nós, mais uma vez, estamos aqui neste plenário para participar de um momento democrático, um momento de transparência, um momento de diálogo com o poder legislativo da cidade de Goiânia e, consequentemente, com os seus representados, a nossa comunidade. Cada homem e cada mulher dessa cidade. É com muita alegria que eu saldo a presença de todos. Quero que o senhor seja portador do nosso abraço ao presidente desta casa, o vereador Clécio Alves, e aos demais vereadores e vereadoras. Neste momento, senhor presidente, Paulo Borges, eu repasso ao senhor toda a documentação referente à prestação de contas quadrimestral. E anuncio também a todos e todas que já se encontra no site da Prefeitura Municipal toda a prestação de contas com todo o seu detalhamento. Muito bem, senhor presidente. Eu vou ser muito franco com o senhor e com os senhores vereadores e vereadoras. Eu, quando vim para cá, eu teria vindo predisposto a fazer a apresentação formal, que é característica deste momento, previsto em lei, fazendo um detalhamento mais acentuado da nossa situação quadrimestral relativa aos nossos aspectos financeiros, econômicos e contábeis. Mais fácil essa pluralidade. Rica, rica, muito rica. Eu gosto muito da movimentação de cada homem e de cada mulher nessa cidade. Eu considero que todas as manifestações são legítimas, mesmo que elas sejam individuais, que não representem a coletividade. Eu acho que nós podíamos aproveitar esse momento para o debate. Para o debate. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou propor o seguinte. Eu vou fazer a proposta, se os senhores aceitarem, os vereadores e vereadoras, eu faço uma leitura muito sucinta da compilação dos dados, e estou disposto a que o senhor abra para os vereadores e vereadoras se inscreverem para nós debatermos qualquer tema que eles desejarem. Senhor prefeito, só um minutinho. Como é uma audiência pública, e neste momento nós temos uma comissão, eu quero dizer o seguinte. Além da sua prestação, vai ser aberto, então, para todos os vereadores, com um tempo de três minutos para cada vereador, porque nós temos também que, neste momento, dar a palavra a todos. Mas eu tenho que submeter a aprovação deste plenário, com a anuência de todos os vereadores estando de acordo, nós assim o agiremos. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Mantido, então, neste momento, a sua proposta, prefeito. Tá bom, muito obrigado. Bom, o primeiro quadrimestre, como a própria legislação e a própria orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, que é um órgão nomatizador, que nos apresenta um manual de demonstrativos fiscais, um relatório resumido da execução orçamentária, ele mesmo afirma que, cumpre destacar que os limites exigidos são os anuais, podendo, portanto, apresentar em determinados meses, com percentuais inferiores aos exigidos para o ano, dessa forma, nos cinco primeiros bimestres do exercício, o quadro servirá para o monitoramento das diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas. Por que eu faço esta lembrança? Porque eu penso que é de conhecimento de todos os senhores e as senhoras que vivenciamos na economia mundial e a economia brasileira não se isola em relação a esses acontecimentos, um momento de redução ou de... talvez o termo estagnação seja um termo um pouco duro, um pouco exagerado. Mas, enfim, apesar de nós, no primeiro bimestre, no primeiro quadrimestre, perdão, termos nas nossas receitas concorrentes realizado a previsão daquilo que nos competia, daquilo que compete ao município, houve uma redução na arrecadação em relação aos recursos oriundos da União e do Estado. e isso, naturalmente, reflete o momento que nós estamos vivendo e que todos os senhores conhecem detalhadamente. Muito bem. De forma global, como eu havia dito, a nossa receita prevista para o primeiro quadrimestre era de um bilhão... Eu vou falar só os números redondos... Ah, eles estão sendo projetados ali. Estão sendo projetados. Todos projetados. Bom, a nossa receita prevista era de um bilhão, cento e cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e oito mil. Um terço do nosso orçamento. A realizada foi a de um bilhão e cinquenta milhões. Portanto, a receita realizada foi menor do que a prevista na peça orçamentária. Isso, naturalmente, nos dá um resultado final de uma receita a menor em cem milhões e novecentos e quatorze mil reais. As nossas despesas. As nossas despesas, nós temos aí no quadro as autorizadas e as empenhadas. Aí os senhores me perguntariam, por que as empenhadas são maiores do que autorizadas? Porque nós, que temos um compromisso com uma gestão austera, séria, nós fazemos, no início do ano, o empenho de algumas rubricas para o ano todo. Portanto, elas estão contidas nesses empenhos. E até que cheguemos ao final do ano, naturalmente, elas o serão a maior. Eu já fiz essa explicação em outros momentos que aqui estive. Então, os senhores vejam que a despesa autorizada foi de um bilhão cento e oitenta e seis milhões e a empenhada de dois duzentos e setenta e cinco. Vamos aos índices que são índices que nós precisamos nos atentar. Na peça que eu entreguei ao senhor presidente, que já está no site, existe uma especificação de todas as receitas de forma determinada, receita tributária, as receitas de contribuições, receita patrimonial, as transferências, correntes, as operações de crédito, alienação de bens, está tudo aí. Depois, nós temos uma planilha mais detalhada ainda, onde mesmo a receita tributária, ela é subdividida na sua origem, seja imposto territorial urbano, imposto sobre serviço, imposto sobre transferência, isso tudo está aí à disposição dos senhores. Nas transferências correntes, nós colocamos o nosso fundo de participação no município, a nossa cota parte do ICMS, a nossa cota parte de IPVA, as transferências do Fundeb, estão todos aí esses números. nós mais na frente também temos uma despesa realizada com repasse aos órgãos, discriminando o que lhes foi repassado nesse primeiro quadrimestre. E também discriminando AMA, Guarda Municipal, Agência de Ciência e Tecnologia, a Companhia de Urbanização, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Câmara Municipal. Muito bem. chegamos ali em um demonstrativo de despesa com o pessoal. E os senhores vão perceber que nós, no primeiro quadrimestre, como tem sido rotina nos últimos anos na história da cidade de Goiânia, mas que nos causa sempre preocupação, nós ultrapassamos o limite prudencial com folha, com despesa, com pessoal, com os nossos recursos humanos. que são fundamentais para o funcionamento e para o atendimento das demandas e superação dos obstáculos na cidade de Goiânia. Mas os senhores vejam que nós estamos com um percentual no... estávamos, hoje a realidade já é outra, mas, enfim, no primeiro quadrimestre, consolidamos com 52,34%. E para, principalmente, para cada homem, cada mulher que está presente aqui hoje nessa sessão, nas galerias, e para vocês que nos assistem na TV Câmara, isso é importante que vocês entendam, porque os vereadores e vereadoras sabem isso detalhadamente. quais são os limites previstos em lei para que nós possamos destinar recursos orçamentários para despesa com pessoal. O limite de alerta, o limite de alerta é de 48,6%. O limite prudencial é de 51,3%. Portanto, nós estamos acima do limite prudencial. Nós gastamos no primeiro quadrimestre 52,34% com servidores e servidoras. E o limite máximo previsto em lei é de 54%. Portanto, nós estamos dentro da lei, mas ultrapassamos a fase de alerta e ultrapassamos o limite prudencial. isso é mais ou menos dizer o seguinte para vocês que não estão nos vendo. Vamos pegar como exemplo a nossa casa, porque administrar uma prefeitura é mais ou menos como administrar a nossa própria casa desde que nós estejamos dispostos a fazê-lo de forma séria. É como se nós, na nossa casa, toda receita que temos gastássemos 50% com os trabalhadores e trabalhadoras que nos servem na nossa casa. Que normalmente é uma empregada doméstica ou um empregado doméstico, é alguém que passa roupa ou que lava roupa, enfim, depende. Aqueles mais abonados têm mais servidores na sua casa. Mas é como se nós gastássemos tudo o que a gente tem na nossa casa, metade, só para pagar servidores. isso acontece em quase todo o país, isso não é uma realidade exclusiva do município da cidade de Goiânia. Mas é algo que nós precisamos discutir de forma transparente, de forma aberta, para que nós possamos equacionar o futuro às futuras gerações. Nós precisamos pensar como tratar essa questão. Por quê? Porque eu vejo aqui, e posso falar isso com tranquilidade, eu vejo ali, por exemplo, uma solicitação de prorrogação de um dos concursos. E eu os prorrogarei, não tenha dúvida. Eu talvez tenha sido o prefeito que mais contratou, que mais efetivou servidores concursados na história da cidade de Goiânia. Eu tenho um apego primordial pelo servidor efetivo concursado. eu acho que essa é a forma mais séria, transparente e democrática de ter até acesso ao serviço. Mas vejam bem, por que é que nós vamos graduando o chamamento? Nós vamos graduando o chamamento, viu, senhora, eu vou prorrogar, pode ter certeza, nós vamos graduando o chamamento porque nós temos que olhar o atendimento das nossas necessidades e temos que olhar os índices que a lei nos permite a contratação. Mas, no final, todos são chamados. A senhora pode ter certeza do meu compromisso de chamar todos os concursados. Eu sou funcionário público federal, eu fui concursado, eu sei o valor de um concurso, mas eu estou dizendo isso para vocês entenderem. Isso aí depois eu falo, eu vou falar já, eu já vi, o decreto vale do sonho e nós vamos assinar. Bom, mas vamos lá. vamos lá. Então, o Poder Executivo, o Poder Executivo tem, então, no seu primeiro quadrimestre, um gasto com despesa de pessoal de 52,34%. Acrescido a Câmara, nós fomos para um índice de 54,19. Aí, talvez, os senhores me digam, ah, então, ultrapassamos o limite prudencial, que é de 50%, o limite ilegal, que é de 54%. Não, quando a Câmara é inserida nesse contexto, o limite é de 60%. Muito bem. Para que os senhores tenham ideia desse montante, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Receita corrente líquida no período, nós tivemos R$ 2,788,000,000. Números redondos. Despesas com pessoal no período, R$ 1,459,000,000. Então, é um montante significativo. Muito bem. Tem aí também uma síntese de receitas recebidas e valores transferidos para a saúde. Os senhores vão ver que o índice de aplicação na saúde foi no primeiro quadrimestre de 28,48%. Isso nos alegra? Não. Não. Não nos alegra. Tanto não nos alegra que no sábado, hoje nós estamos na quinta-feira, quinta-feira, que no sábado, lá na inauguração da UPA do Itaipu, nós vamos anunciar um grande pacote para a saúde. Nós vamos, nós vamos definitivamente atacar a saúde como prioridade zero no município de Goiânia. Eu faço um compromisso com a cidade de Goiânia. Eu passarei, eu passarei a constatar em loco, em qualquer horário, aleatoriamente o funcionamento das nossas unidades. O atendimento aos nossos munícipes, ele será, ele será com dignidade, com humanismo e com resolutividade. Os senhores aguardem o que nós vamos anunciar no sábado. Talvez seja o maior pacote da saúde já anunciado nesse país. Nós estivemos ontem com o ministro da Saúde, que nos garantiu os recursos necessários para a aplicação dessas metas. Porque os senhores sabem qual é a grande dificuldade que a cidade de Goiânia vive. De cada três atendimentos que fazemos na cidade de Goiânia, dois, dois, de cada três, dois, são de pessoas que vêm de fora. E para constatar essa realidade, é muito simples, é muito simples. Vocês não precisam se deslocar muito, não. Se vocês forem aqui ao setor aeroporto, que está muito próximo, muito próximo, os senhores vão ver dezenas das chamadas casas de apoio. Casas de apoio do município A, casas de apoio do município B, casas de apoio de outros estados da federação, que nada mais, nada menos, são de que hospedarias para pessoas que vêm tratar da sua saúde na cidade de Goiânia. Por quê? Por quê? Porque o Estado não aplica o mínimo constitucional e, portanto, não resolve os problemas de saúde nos demais municípios goianos. e nós, e nós, e nós, não podemos nos furtar ou deixar de atender essas pessoas que vêm de fora na procura de solução para os seus problemas. Isso é fácil de constatar, muito simples de constatar. Isso é uma realidade inquestionável. mas aplicamos 28,48%. Na educação, a aplicação no primeiro quadrimestre, na aplicação, na educação, a aplicação foi de 22,40%. Portanto, no primeiro quadrimestre, ainda abaixo do limite constitucional de 25%. Mas, rotineiramente, isso acontece ao longo dos anos e não há ano nas últimas administrações que não tenha sido aplicado o preceito constitucional. Muito bem, senhor presidente, eu imagino que com essa sucinta apresentação e como eu havia proposto, nós poderíamos passar para a fase de debates com os vereadores e vereadoras. E estou, nesse momento, pronto, disposto a responder qualquer tema que os senhores e as senhoras desejem. Muito obrigado. Eu quero, neste momento, agradecer a explanação do prefeito. Além de todos os secretários que estão na mesa, eu gostaria ainda de agradecer a presença do Irã Saraiva Júnior, chefe do gabinete do prefeito, do excelentíssimo senhor Livio Luciano, deputado estadual, chefe do gabinete civil da prefeitura de Goiânia, senhora Cirlene Mendonça, assessor de imprensa do prefeito, senhor Paulo de Tarso, presidente da Comug, senhor Jair Geraldo Freire, secretário municipal de Indústria e Comércio, excelentíssima senhora Cristina Laval, superintendente do Instituto de Assistência e Saúde Social dos Servidores Municipais, excelentíssimo senhor Cristiano Meirelli, secretário municipal de Ciência e Tecnologia, excelentíssimo senhor Sebastião Peixoto, secretário municipal de Esportes, excelentíssimo senhor Ivanor Florencio, secretário extraordinário do Movimento Comunista e Social, excelentíssima senhora Gleici Antunes, secretário municipal de Cultura, excelentíssima senhora Maristela de Alencar Bueno, secretário de Assistência Social, excelentíssimo senhor Miguel Tiago do Procon, excelentíssimo senhor Pablo Henrique Rezende, secretário de Políticas para a Juventude, excelentíssimo senhor Ubirajara Abud, secretário municipal do CMTC, e ainda agradecer a presença dos nossos companheiros dessa casa, Denício Trindade, que é do Macambira Anicunso, obrigado Denício, e também do extraordinário secretário ali, Fábio Cacheta, que também compõe essa casa. Senhoras e senhores, dentro do que foi proposto pelo nosso prefeito, acordado por todos os vereadores dessa casa, nós vamos nesse momento abrir a pergunta para aqueles vereadores que já estão inscritos e outros que estão se inscrevendo. Começaremos pela ordem, já inscritos, de acordo com o que já havia sido acordado, nós vamos abrir para os vereadores no tempo de três minutos para cada, está sendo conometrado, lembrando ainda que eu vou chamar três vereadores e em seguida mais três vereadores, como foi acordado. O prefeito então responderá a esses três e em seguida aos próximos. Começando, Tatiana Lemos, por favor, a primeira. A primeira. Som, vamos garantir o direito, por favor, da palavra da vereadora Tatiana Lemos. Senhor presidente, bom dia, bom dia, prefeito Paulo Garcia, demais secretários, bom dia a todos que visitam essa casa. Eu tenho três perguntas a fazer a vossa excelência, senhor prefeito. Um em relação, primeiramente, aos Cimeis de Goiânia, nós sabemos que tem 118 Cimeis, se não me engano, e faltam muitas vagas ainda para as crianças de Goiânia, houve um compromisso da construção dos Cimeis, sei da burocracia, mas nós também sabemos que as crianças não podem aí ficar abandonadas. Então, como que está em relação à construção dos Cimeis? A segunda pergunta, eu não sei se a vossa excelência está sabendo, mas eu recebi uma denúncia de um funcionário da Comurg que diz que existem seis garagens, e citou as garagens Setor Sul, Jardim América, da Avenida Independência e do Jardim Novo Mundo, que estão sem energia e estão já funcionando... A do Setor Sul já está há seis meses sem energia e diz que estão alimentando no escuro e tal os funcionários que trabalham no período noturno. Então, eu gostaria de saber quais as providências que estão tomadas e por que se estão essas garagens, seis garagens que é do nosso conhecimento que estão sem energia. E a última pergunta em relação ao passe livre estudantil, se há uma previsão se há uma previsão de quando que vai se dar essa regulamentação e quando que vai poder funcionar. e parabenizar em relação ao passe livre estudantil pela coragem da implantação desse projeto, dessa lei audaciosa que Goiânia está à frente e estenda a primeira cidade do Brasil que terá o passe livre estudantil. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tatiana. Vamos garantir agora o direito à palavra. O segundo inscrito, o vereador Elias Vaz. Prefeito Elias Vaz, por favor. Bom dia, senhor presidente, bom dia ao prefeito, bom dia a todos aqui que são presentes. Bom, eu até só quero fazer um comentário que eu não considero o prefeito basicamente um debate, porque nós vamos fazer uma pergunta e eu vou fazer uma pergunta técnica e querendo resposta, até porque nós não temos direito de réplica, não é um debate que se faz. Mas, prefeito, nós temos uma preocupação muito grande, porque, primeiro assim, é voz corrente, seja aqui na casa, com os vereadores da própria base do prefeito, seja com figuras, na verdade, de alto escalão da prefeitura, que tem dito que a prefeitura está sem dinheiro, que a prefeitura está enfrentando dificuldades. E eu procurei, inclusive, levantar algumas situações de dívidas, eu não estou querendo fazer defesa de empresas, mas se é dívida da prefeitura, a sociedade tem que ter a preocupação, como, por exemplo, a TT Gondim, representação limitada, a RT Comércio, representação limitada, deve 3 milhões, a prefeitura deveria, Retífica Mendonça, 400 mil reais, VHDM, JBA, 3 milhões, GMP, 800 mil, Gugel Amaral, 4 milhões, Landim, 5 milhões, Nacional Cardan, 4 milhões, Retífica Alvorada, mais de 1 milhão, PS Diesel, 800 mil, a empresa Ita, mais de 26 milhões, Sofiltro, 400 mil, Nacional Material Elétrico, 800 mil, Pneus Garaverno, 1 milhão e 200 mil, Luz e Fio, Materiais Elétricos, 500 mil, Floresta e Jardim, mais de 200 mil. São algumas empresas, e fora vários estabelecimentos, que não se paga, inclusive o aluguel. Tem situação de aluguel que a prefeitura aluga, tem mais de oito meses, nove meses, que não se paga o aluguel. Então, nós queremos saber o seguinte, primeiro, e eu posso estar até, isso aqui, prefeito, foram informações que eu tive, podem ser precisas, até porque não são oficiais. Mas eu acho importante, eu acho que o senhor sabe qual o nível dessa dívida, se realmente essa dívida é desse jeito, existe, e como que a prefeitura pensa em pagar. E por que que se deixou a chegar, se tem essa dívida, chegar a esse ponto. Porque essas dívidas aqui, inclusive várias delas, vêm desde o ano passado. Então, por que que chegou, o que que aconteceu, que eu gostaria que o senhor esclarecesse, não só para essa casa, mas para toda a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Elias. E agora, garantindo o terceiro inscrito do primeiro bloco, vereador Anselmo Pereira, por favor. Senhor presidente, mais uma vez, saudar a condução do trabalho, por vossa excelência, e como membro da comissão mista, saudar a presença republicana do nosso prefeito, Paulo Garcia, com toda a sua assessoria, que rotineiramente vem à cama fazer sua prestação de conta. Mas eu tenho uma preocupação, senhor prefeito. primeiro que eu tenho batido na teca em relação às passagens da mobilidade entre o centro de Goiânia e a região leste, principalmente no viaduto que nós precisamos fazer sobre o Jardim Goiás e a BR-153. Esse é um negócio seríssimo e que vossa excelência, no ano passado, já havia, inclusive, feito uma licitação. Outra coisa, eu não sei se o VLT vai sair ou se não vai, mas uma coisa que eu quero pedir para o senhor e para toda a assessoria, principalmente para o Departamento de Infraestrutura, nós não podemos mais conceber o não alargamento da Avenida Nianguera descendo para a região leste de Goiânia. É um congestionamento intermitente. Independente se vai ter o VLT ou não, nós precisamos tomar realmente uma atitude para que nós possamos dar grande possibilidade da mobilidade. E uma outra pergunta para o meu secretário de Finanças, que eu faço através de vossa excelência, aprovamos uma conciliação e nós estamos falando de receita e é bom que nós possamos conciliar imediatamente para que essa receita possa ser incrementada no nosso município. E, por fim, um pedido que quero fazer à vossa excelência. com o retorno das obras do Maccambilha-Nicunso, precisamos fazer economia. Não sabemos se vamos ter todo o incentivo do BID. O que queremos é que a maioria das pessoas que estão naquela região, que elas possam continuar para evitar grandes indenizações e, com isso, dar uma receita maior para que o Maccambilha-Nicunso possa, inclusive, ser continuado com parte do dinheiro nosso, uma vez que nós sabemos que os recursos não são suficientes. Então, no primeiro momento, são essas as minhas perguntas. Eu quero agradecer mais uma vez ao decano da casa, vereador Ancel, mas o prefeito está sugerindo que coloque mais dois. Então, que ele acha que já estão poucas perguntas. Vamos pela ordem. Do primeiro bloco seria Giovanni Antônio. Por favor, vereador. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, bom dia, senhor prefeito, saudação também e a todos os auxiliados que o acompanham. Senhor prefeito, o senhor iniciou a fala ao fazer esclarecimento com relação à prestação de conta do relatório resumido da execução orçamentária fiscal do primeiro quadrimestre que estaria publicado no portal da transparência e não está. Eu, pelo menos, acessei ontem, não está publicado. Então, como não está publicado, o que nós podemos aqui falar a respeito com relação às finanças da prefeitura é as informações que nos chegam. E as informações é que temos que a prefeitura está passando, de fato, por a situação financeira, por a crise financeira aguda, inclusive, não pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, que tem comprometido até mesmo a realização do serviço básico aqui no município de Goiânia. E afetado diretamente a folha de pagamento pessoal, onde o senhor já assumiu, inclusive, que no primeiro quadrimestre ultrapassou o limite prudencial, chegando a 52,34% dos gastos com pessoal. Mas eu gostaria de saber, porque chegou a informação, que, inclusive, para pagar a folha de pessoal desse mês, teve que recorrer no valor de 15 milhões do fundo da saúde, do fundo da educação, não sei, se procede a essa informação, se teve que recorrer a esse fundo para fazer a quitação da folha de pagamento, e qual o limite que foi gasto dos dois últimos meses, iniciado em maio do ano passado até abril desse ano, qual o percentual que foi utilizado nesse período. E gostaria também, senhor presidente, reforçando o senhor prefeito que falou, a colega vereadora Tatiana, essa casa aprovou uma proposta do passe livre estudantil proposto, vossa excelência, numa parceria com o governo do estado e demais prefeituras do entorno, da região metropolitana, e até o presente, e sancionado já por vossa excelência, e até o presente momento não teve aplicabilidade. Eu queria saber quando vai ser o cumprimento dessa lei, que já foi sancionada, a partir de quando vai ter o cumprimento dessa lei, e quanto vai ser gasto, quanto vai ser representado em termos de gasto esses 30% que serão bancados pela prefeitura municipal. E ainda, senhor prefeito, eu recebi, juntamente com alguns colegas vereadores, até acho que o presidente da casa, Clécio Alves, uma denúncia anônima que faz citações, embora não tenha provas documentais, mas faz uma série de citações de irregularidades graves ocorridos aqui no município de Goiânia, que eu quero passar as mãos de vossa excelência, porque fala do cancelamento de empenhos já, com mercadorias já fornecidas, e já faturado, e foi cancelado vários empenhos no final do ano passado para o fechamento das contas, disse que foi até uma maquiagem para fazer o fechamento das contas, e fala sobre o fornecimento de um piso para ser colocado nas praças públicas e logradores públicos de Paiver, que foi fornecido, entregue e pago 350 mil metros quadrados desse piso, foi pago e não foi entregue nem 10%. Eu quero, só para concluir, senhor presidente, eu quero passar para que o senhor tome conhecimento dessa denúncia. Obrigado. Eu quero agradecer ao vereador Giovanni Antônio, e como nós falamos que nós vamos fazer o bloco de cinco, falta mais um que será, nesse momento, convidado a falar, mas, antes disso, quero registrar também a presença que eu estou vendo lá no meio da plateia do nosso presidente da AMA, professor Pedro Wilson, ex-prefeito de Goiânia, Wagner Siqueira, secretário da Habitação, deputado, Tereza Cristina, secretária da Mulher, Valdir Camarcio, também nosso secretário da administração, excelentíssima senhora Adriana Costa, secretária da Defesa Civil, também secretária da Comunicação, ali no cantinho, Edmilson dos Santos, obrigado pela presença também. Já falei do Pedro Wilson, por favor, Pedro, prefeito, esse prefeito, por favor, venha sentar com a gente aqui, por favor. Bom, neste momento, nós vamos ouvir o quinto, que será o vereador Felizberto Tavares, por favor. Sr. Presidente, em primeiro lugar, parabenizado pela condução dos trabalhos, cumprimentar aqui o seletivo do Sr. Prefeito, bem como todos os secretariados, os servidores de uma forma geral, os dirigentes sindicalistas que aqui eu vejo, o Glauber da Sinetran, e certamente outros companheiros que estão aqui. Sr. Prefeito, cumprimento, cumprimento aqui as lideranças da região leste, Davi Moreira, etc. Eu entendo muito bem as demandas, e tenho falado com o senhor, o senhor tem nos recebido toda segunda-feira, e certamente, grande parte dos requerimentos que a gente apresenta ao senhor e à casa, certamente, grande parte deles, são direcionados à região leste de Goiânia, região a qual eu sinto muito a honra em representar, como, sem desprezar, toda Goiânia, e eu sou vereador por toda Goiânia. Porém, Sr. Prefeito, eu quero aqui fazer a pergunta ao senhor, que eu já direcionei um requerimento, com a autorização de V. Exª, que encaminhou ao excelentíssimo Sr. Presidente da CEMOB, Dr. Luciano de Castro, que sempre tem atendido a pessoa do vereador, e muito bem, bem como todo o secretariado. Disso a gente não pode reclamar o atendimento. Entretanto, a execução, a execução deixa muito a desejar. Um ou outro secretário tem a disposição de nos esclarecer que é a falta de recursos, e tem dado as explicações, como bem tem dito V. Exª. Entretanto, souber a manifestação que representa aquela parte de Goiânia, totalmente desprovida de grande parte de equipamentos públicos. E eu gostaria, nesse momento, Sr. Prefeito, de restabelecer que essa prefeitura, que essa gestão, restabeleça a ação do poder público naquela região que compete ao município. E uma delas, eu quero questionar, embora o senhor tenha já autorizado, a finalização da Leste-Oeste, em pelo menos, o trecho que liga a Laurício Pedro Rasmussen à Avenida Campos Elíseo do Novo Mundo, porque só tem uma entrada de regresso àquela região, que não serve somente os municípios de Goiânia, bem como os municípios de outros municípios, como o senador Canedo, Leopoldo de Bulhões, Silvânia e etc. A gente vê que problema de Goiânia, talvez problema de outros municípios, acaba refletindo aqui, e a gente tem que entender essa dificuldade. A unidade de pronto-atendimento, que já foi lançada, e também o Parque da Vovó, que foi um recurso já destinado, já adquirido de outras, de governo federal, mediante convênio, e que até hoje, infelizmente, no final da gestão do senhor, do primeiro mandato, bem como no início dela, a gente não tem notícia ainda do início e esperando a finalização dessa obra. E aí, sim, senhor prefeito, a gente vai restabelecer a credibilidade que o senhor deve ter naquele povo, que é a segunda maior região de Goiânia, que é a região leste, que é a que muitos vereadores dizem ter voto lá, entretanto as obras não chegam. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felizberto. Findado, Grupo dos Cinco, eu quero, antes de passar a resposta ao prefeito, também registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor Allen Vianna, secretário de Fiscalização. Neste momento, o prefeito com a palavra, lembrando que são cinco vereadores e nós estamos, assim, dando direito a todos. Garantindo a palavra ao senhor prefeito. Por favor. Muito obrigado, presidente. Vereadora Tatiana, obrigado pelas suas perguntas e a senhora sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. E um dos temas abordados pela senhora vai me permitir, eu já o fiz publicamente, mas vai me permitir aqui no ambiente parlamentar, nessa casa de representação da nossa comunidade, fazer justiça a um entendimento que tem. Em relação ao Cimeis, a senhora entremiou na sua fala, e é verdade, a dificuldade dos processos burocráticos, a tramitação lenta, a dificuldade dos recursos chegarem, a morosidade das obras, mas nós vamos cumpri-la. Aquilo que propusemos, a senhora não tem a dúvida, nós entregamos este ano um Cimei e vamos entregar mais onze até o final do ano. Nós temos um pronto agora para ser entregue, que nós devemos entregar na próxima semana, no mais tardar, nos próximos quinze dias. Serão onze nesse semestre. Esse é um compromisso que eu tenho, vereadora, porque eu tenho uma crença pessoal que nada me faz afastar dela. Todos os investimentos são necessários, são fundamentais, mas nós só estaremos cuidando do futuro das gerações se nós dermos a ela oportunidade de educação de qualidade. Portanto, os investimentos em educação são fundamentais para qualquer sociedade que quer se tornar democrática, que quer se tornar transparente, que quer fazer promoção da justiça social. Essa preocupação que a senhora tem é minha constantemente. Agora, tem um detalhe, um detalhe que talvez nem todos saibam. Houve uma redução na demanda por vagas no ensino infantil. Nós não temos demanda no ensino fundamental, que é da primeira a nona série. Demanda a atender. Mas, dos seis meses aos cinco anos de idade, nós ainda temos. Mas houve uma redução substancial, porque nós ampliamos algumas unidades, inauguramos mais uma, assinamos alguns convênios, houve uma redução. Isso não significa que a gente não tenha que cumprir o nosso compromisso dos 81 CIMEIs que eu disse ao longo dos quatro anos. Mas pode ser que, lá pelo terceiro, quarto ano da minha administração, nós tenhamos atendido toda a demanda. Eu não sei. Nós vamos aguardar, vamos fazendo uma avaliação séria, transparente sobre isso, e vamos dialogando. Sobre a questão que a senhora falou do corte nas garagens. Não há, não, não é a realidade. As garagens, todas estão com a sua energia em funcionamento. O que acontece pontualmente, de forma aleatória, com muita frequência, ao longo dos anos? a CELG nos deve muito mais do que tem a receber. Milhões a mais. Milhões a mais. Mas, nós temos a responsabilidade de fazer com eles um encontro de contas. De fazer um encontro de contas. E, ocasionalmente, estes fatos acontecem mesmo. eles cortam a luz de uma unidade A, de uma unidade B, nas mais diversas da secretaria. E nós fazemos vê-los, fazemos vê-los com bom senso, que não é possível. Nós somos os credores. Nós temos mais a receber. Nós temos muito mais a receber. Mas nós sabemos da situação da CELG. Isso eu acho que é de domínio público. É de domínio público a situação da CELG. com todas as dificuldades. Mas é uma empresa goiana que todos nós temos responsabilidade. Nós poderíamos arrestar, via judicial, milhões de reais da CELG. Mas nós não o fazemos. Portanto, isso é solucionado de forma republicana quando acontece. Sob o passe livre estudantil, e é onde eu quero fazer justiça. Quero fazer justiça. Quero fazer justiça. Na verdade, a senhora apresentou um projeto nessa casa com o qual eu tenho total concordância e admiração pela sua propositura. A origem daquele projeto foi aqui nessa casa e foi da senhora. Portanto, nós nunca... Eu pediria, ele vai falar, ele está inscrito aqui, ele vai ser garantido o direito à palavra. Vamos garantir o direito à palavra para o senhor. Assim, deixa eu dizer, eu respeito todas as manifestações, elas são justas, mas é que se o grito é muito intenso, eu acabo não ouvindo. Eu tenho que, neste momento, na condição de... Vamos lá, vereadora Tatiana, sobre o passe livre estudantil, é de sua autoria inicial este projeto. E a senhora sabe disso, eu reconheço isso. mas não havia como sancioná-lo. A senhora sabe disso, eu disse isso à senhora em pequenas oportunidades, mas isso não tira o mérito da senhora. Pelo contrário, isso mostra a sua capacidade de trabalho, mostra que a senhora está antenada com as necessidades da nossa comunidade. Eu não o vetei, não foi por nenhuma decisão política, foi simplesmente porque a minha assessoria jurídica, que é quem eu devo ouvir, me disse que eu não poderia fazê-lo, mas quero dar publicamente todo o mérito à senhora, como vereadora da cidade de Goiânia, na atuação deste tema. Muito bem. Vocês sabem que, vocês sabem que esta reivindicação foi um clamor das ruas, foi um clamor das ruas. Aliás, o clamor das ruas tem sido extremamente importante para todos nós, extremamente importante. Como é que está a tramitação desta situação? Nós sancionamos, sancionamos o projeto aprovado por esta casa, o projeto dizia que depois da sua sanção, nós teríamos que regulamentá-lo. Nós tínhamos 30 dias até 30 dias para regulamentá-lo depois da sua publicação. A sua publicação foi feita praticamente no final do último mês. Aí nós temos duas situações. Nós fomos convidados pelo senhor governador a participar de uma reunião no palácio em duas ocasiões. Na primeira ocasião, nós levamos a tese, que a senhora também defende, e acredito que a maior parte dos estudantes goianiense, do passe livre estudantil universal. Muito bem. Não era essa a tese do governo do Estado, que, inclusive, tem em andamento um programa, que eu também considero importante, mas cheio de limites. Cheio de limites. Muito bem. Naquela reunião, ficou consensuado, ficou consensuado, o governador convidou os prefeitos da região metropolitana e o prefeito da cidade de Anápolis. Ficou consensuado, pelos que estavam presentes, que nós arcaríamos com o pagamento do bolo da seguinte forma. O governo do Estado arcaria com 50%, a cidade de Goiânia com 30%, e os demais outros 17 municípios com os 20% para fechamento do bolo. Depois disso, várias manifestações já aconteceram, elas foram públicas, de alguns entes que discordam dessa tese, e houve uma nova reunião em Palácio, onde foi criada um grupo de trabalho para análise do contexto global do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Inserido nesse contexto, também o passe livre estudantil, que é um dos temas desse contexto global. Muito bem, essa comissão foi formada, ela está trabalhando, mas as informações que eu tenho dos representantes do município de Goiânia nesse grupo de trabalho, é que a decisão tomada lá é que a discussão do tema passe livre estudantil na região metropolitana só será abordada depois, depois que nós, Goiânia, regulamentarmos o nosso. Não há, no meu entendimento, a menor necessidade que isso ocorra, mas essa foi a decisão do grupo criado pelo governo do Estado, do qual participamos dos debates. Muito bem, o que fizemos? No dia que publicamos no diário a lei aprovada e sancionada, nós convidamos toda a representação estudantil, toda a representação estudantil para fazer parte do debate da comissão de regulamentação que é prevista em lei. Esta comissão é aprovada pela mais ampla representação estudantil de todos os seus níveis, de todas as suas matizes e por parte do governo municipal fazem parte secretário de governo, procuradoria geral do município, secretário da juventude, gabinete civil, procuradoria já disse, falta um, um membro. Enfim, são os órgãos afeitos às regulamentações no município. Então, esta comissão teve uma reunião que eu participei, minto, não é essa comissão, teve uma primeira reunião convocada por mim em que os estudantes compareceram, eles indicaram os seus representantes há poucos dias e agora, na próxima, amanhã, amanhã, sexta-feira, amanhã é sexta, amanhã iniciam-se os trabalhos para regulamentar. Eu disse nessa primeira reunião com os estudantes que espero que não haja necessidade dos 30 dias previstos em lei para regulamentação. eu acho que esse trabalho pode ser mais célebre, não é? Então, eu estou dependendo desta regulamentação para aí iniciarmos o processo também previsto em lei do cadastramento e início efetivo da utilização. A minha intenção é que seja o mais célebre possível. A minha intenção é que todos os entes federativos, federados do Estado de Goiás participem e cumpram o compromisso que fizeram. Se não fizerem, a cidade de Goiânia vai cumprir. Bom, eu vou agrupar a resposta ao Elias e ao Giovanni Antônio, porque é um tema similar, se eu não responder, vocês me digam. Então, eu vou responder primeiro o vereador Feliz Bé, perdão, o vereador Anselmo e volto ao tema que é um tema importantíssimo para nós debatermos. muito bem. Vereador Feliz Berto, o nosso esforço, o nosso esforço em atender a todas as regiões da cidade, meu vereador Feliz Berto, é uma constante. Naturalmente, os recursos são limitados e à medida que eles surgem, nós o fazemos. nós temos agora, nós temos agora, para entregar lá, o CAPS Novo Mundo, CAPS Dom Fernando, está pronto para ser entregue e ele, e nós o faremos. Nós temos procurado, eu estive lá segunda-feira, segunda-feira eu estive no Jardim, Jardim Conquista, no Jardim Conquista, eu estive lá acompanhando o vereador Zander, porque lá há uma estrutura municipal, do ponto de vista estrutural, muito boa, que era cedida em convênio à Pontifícia Universidade Católica, a PUC, que encerrou lá suas atividades. Acredito que aquela estrutura física existente nos permitirá, e foi uma sugestão, nós já tínhamos pensado nisso, mas foi uma sugestão e um convite pessoal do vereador Zander, nós estivemos lá na segunda-feira, mais ou menos sete horas da manhã, foi por aí. para visitar o local, acredito que lá são mais de 12 mil metros de área do município que nos foi devolvida agora. Nós podemos inserir lá diversos programas e projetos no município, na área educacional, na área da assistência social, na área da formação da criança e da juventude, e eu determinei, e aí não voltei para ver, eu não voltei para ver, determinei ao presidente da Comurg que inicialmente fizesse a limpeza completa daquela área, que nos foi devolvida, mas estava cheia de tomato, cheia de reparos a serem feitos para que aquela estrutura novamente tornasse, fosse possível de ser utilizada. Então, nós estamos atentos. a questão da Leste-Oeste é um problema importante para a cidade de Goiânia. Toda a Avenida Leste-Oeste que foi construída até hoje, ela o foi com recurso federal, salvo, salvo, um único trecho que foi a minha administração que executou, ali entre a Avenida Ianguera e a Castelo Branco, que foi com recurso próprio. Aquele é o único trecho onde nós não aplicamos recursos da União. Os outros todos são oriundos de recursos da União, são recursos extra-orçamentários, porque é muito difícil para o município, aliás, impossível para o município, o atendimento de todas as demandas só com seus recursos orçamentários. Isso é uma situação nacional, que depois eu vou abordar na resposta aos dois vereadores. Mas, enfim, o nosso desejo é realizar mais trechos da Avenida Leste-Oeste, mas precisamos de recursos, precisamos de recursos. vereador Anselmo, vereador Anselmo, o senhor abordou ali o viaduto sobre a BR, que está ali próximo àquele depósito da Electra. As pessoas costumam chamar de depósito da Celg, mas é próximo ao viaduto da Electra. Nós estamos construindo duas obras estruturais viárias. Uma, ali o que nós denominamos de, não sei nem se já passou pela Câmara, se a Câmara já aprovou como lei, a denominação daquele complexo viário, de complexo viário do governador Mauro Bois. Ali no entroncamento dos dois braços das marginais, da 88, da Avenida A e da Avenida E. Está em fase adiantada, inclusive passei por lá hoje vindo para esta casa. E estamos terminando também o túnel da Avenida Araguaia. O nosso desejo é iniciar mais dois viadutos. E posso lhe dizer que os nossos viadutos estão em andamento. Porque existem alguns viadutos anunciados que não tem nada além do tapume. Os nossos viadutos estão em andamento. Nós estamos esperando a conclusão ou dos dois ou, se não, a garantia de recursos que eu busco na União para a execução desses dois que serão os próximos. Um deles é este da BR. Porque é fundamental nós termos mais possibilidades de acesso e saída da região leste para as outras demais regiões da cidade. O adequamento ali da Avenida Ianguera ele passa necessariamente por dois debates. Ele passa por dois debates. Ele passa pela discussão com o governo do Estado do projeto VLT. Que nós não temos ainda a certeza ou convicção de quando será a sua implantação. Nós o defendemos. Aliás, no que nos cabia nós fizemos. Nós tínhamos 430 milhões do PAC da mobilidade destinados à Goiânia. Repassamos 215 milhões para o governo do Estado para a execução desse projeto. E nós não podemos é ter gastos que depois se tornam gastos inadequados. Se nós fazemos uma intervenção ali e vem o projeto do VLT, então isso tem que ser em sintonia. Nós dependemos um pouco do governo do Estado decidir o que vai fazer, se vai fazer, quando vai fazer, para a gente, se houver uma decisão definitiva da não execução do projeto, tentar uma interferência local. Uma outra instituição que também não é um poder como o Estado, mas é uma instituição que nós precisamos acordar é com o DENIT, porque parte ali dessa transição é área de domínio federal, porque o senhor sabe melhor do que eu, o senhor conhece profundamente aquela região, é área federal, porque é área de domínio da BR ali. Então, não é simples uma solução para aquele ponto de estrangulamento. Nós sabemos da sua gravidade, mas não é tão simples quanto pode parecer. A conciliação, nós assinamos sim, essa casa aprovou, agora dia 20, hoje são oito, dia 20, do dia 20 ao dia 26, nós teremos uma nova semana de conciliação, que é muito importante para atendimento aos contribuintes em geral, porque eles podem ter solução para as suas pendências antigas, com a solução mais factível, mais próxima da sua realidade financeira, e também de aporte de recursos para o município, que tanto precisa. O Macambira Nicuns, o Macambira Nicuns, os senhores sabem o que aconteceu, não é? O Macambira Nicuns, a empresa ganhadora da licitação, desistiu da execução da obra, não foi falta de recursos, talvez tenha sido dos projetos, o projeto que os pagamentos foram feitos da forma mais séria de possível, mais rápida, com a menor burocracia, porque os recursos são em recursos internacionais garantidos, já existem, os recursos estão lá, e que às vezes aumentam ou diminuem dependendo da variação do dólar. Quando o dólar sobe, nós temos mais dinheiro em real para a obra, quando o dólar cai, nós temos menos dinheiro para a execução da obra. e agora, no dia 12, daqui a quatro dias, será realizado, foi assinado o destrato, com o cumprimento das cláusulas contratuais, com a não objeção do BID, e, daqui a quatro dias, será realizada a nova audiência pública para o novo processo licitatório, quando uma outra empresa haverá de ganhar o projeto e tocar. Duas novidades, duas novidades sobre esse tema. Uma é que, mesmo com a empresa desistente, paralisando os seus trabalhos, nós continuamos a executar alguns deles dentro das nossas possibilidades, com muito esforço, economizando em áreas para fazerem outras. Nós estamos na fase de asfaltamento, de pavimentação final, da ligação de dois trechos do Faisalville, da Avenida Independência com a Avenida Nadrabo Faisal. É uma ligação importantíssima para aquela região da cidade. Ela está na fase de pavimentação, são quase 1.500 metros pavimentados, pista dupla, de alto fluxo, que permitirá um outro corredor de ligação. Essa pavimentação está na fase final, ela faz parte do Macambira Anicuns, mas nós assumimos com recursos próprios por administração direta e estamos concluindo essa obra. É mais uma avenida que não existia, havia uma obra de arte gigantesca de uma... de um... o termo fugiu agora de um... É, para solucionar o problema do fluxo constante da água do córrego e para que não houvesse os alagamentos que eram rotineiros ali e preservação ambiental daquela área, foram feitos os bueiros e as aduelas para que a avenida passe por cima. Muito bem, os recursos que serão necessários para a conclusão final do projeto, senhores vão se lembrar que esse projeto, depois da ordem de serviço, havia uma previsão de cinco anos para a sua execução. com a paralisação esse tempo vai ser alongado. Nós estamos em negociação com a CAF, que é a Casa Andina de Fomento, com a JAICA, que é uma instituição de fomento japonesa e com o próprio Banco do Brasil na busca de recursos suplementares para a continuidade deste projeto quando se esgotar os aproximadamente... Quantos milhões nós temos hoje para... Luciano, quantos milhões nós temos hoje para a execução do projeto, uma cambeira? Cadê o... Nós temos hoje ainda uns 100 milhões de reais aproximadamente, ou um pouco mais, ainda já em caixa destinados, assim que as obras são feitas, medidas, o empenho é feito e é pago. Mas nós vamos precisar de mais dinheiro, vamos precisar de mais dinheiro. E aí, com essas instituições financeiras, no futuro, isso deverá ser feito. Muito bem. Vamos abordar agora... Primeiro, eu quero responder ao vereador Giovanni Antônio, que a prestação de contas está no portal, sim. O senhor talvez ou não tenha uma linha de transmissão de dados adequada, ou não sabe aí, talvez, movimentar dentro da... Se o senhor conseguir alguém que lhe auxilie, o senhor vai ver que está. Bom, mas eu vou responder um tema que foi abordado pelo vereador Elias e pelo senhor. E essa é uma abordagem que precisa ser genérica, ampla, é um contexto que todo mundo precisa entender. Muito bem. eu tenho dito, eu tenho dito ao longo dos últimos quase seis meses, que eu tenho um convencimento pessoal que não é só meu, é um convencimento de várias pessoas que têm conhecimento profundo, muito maior do que o meu, sobre a área, sobre a área, as questões relativas ao desenvolvimento das cidades, aos espaços urbanos. Isso no mundo todo. O século XIX foi o século dos impérios. O século XX provavelmente tenha sido o século das nações. Mas o século XXI, que é esse que nós estamos vivendo, é irremediavelmente, é de uma forma irretocável, é muito provavelmente uma situação que não retrocederá o século das cidades, que é onde nós vivemos, onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas buscam respostas para as suas demandas, onde as pessoas buscam alcançar os seus sonhos. Nós estamos vivendo o século das cidades. e é bom que o seja. E é bom que o seja. Tudo mostra, tudo mostra que, quanto mais os adensamentos urbanos aumentam nas nações, a qualidade de vida das pessoas, o desenvolvimento sustentável, a resposta às suas necessidades aumenta. Inclusive, há um dado estatístico que mostra que, a cada 10% que se avolumam as cidades em um país, a renda per capita desses cidadãos, homens e mulheres, aumenta em 30% ao ano. Existem alguns, existem alguns que relutam em ver ou em acreditar esta realidade. E, às vezes, vem até com um exemplo que é formalmente repetidamente citado, que é o seguinte, ah, mas as zonas periféricas desses conglomerados urbanos, elas não têm a qualidade de vida das suas zonas ditas mais abonadas. Isto é verdade. E é bom que isto aconteça. Eu vou explicar por que esse aparente contradição. Porque a nossa tendência é comparar a vida desses espaços urbanos com a melhor qualidade de vida em outros espaços urbanos. Mas não é esta a comparação que pode ser feita ou que deveria ser feita. Isso segundo os maiores entendidos nesse tema, entendidos mundiais. Existe até um livro que eu recomendo que os senhores leiam, que chama Espaços Urbanos a Maior Invenção da Humanidade, que é de um autor chamado Edward Glaser. É o maior pesquisador sobre cidades que existem no mundo hoje. Ele é da Universidade Americana de Harvard. Ele mostra que a comparação deve ser feita entre as zonas periféricas dos espaços urbanos e as de origem dessa população, que ou é outros espaços urbanos menores, mais distantes das cidades chamadas cêntricas ou capitais das suas regiões ou da zona rural. E apesar das deficiências que os espaços urbanos têm na saúde, na qualidade, isso todos nós sabemos, não há ninguém que não saiba, é melhor do que de onde eles vieram. E ele só vem por um motivo único e por isso é que eu digo e a minha interpretação foi após ver e ouvir e ler esses autores, é que é bom que aconteça que as cidades cresçam, que os pobres a procurem, porque há e da cidade que não haja procura dela pelos pobres. É sinal que não há expectativa futura nenhuma para essas cidades. não há desenvolvimento previsto para essas cidades, porque as pessoas com mais dificuldade só procuram esses espaços urbanos porque elas têm a expectativa e a certeza que a sua vida vai melhorar. E eu vou dar um exemplo que não é discurso, é real. Os senhores viram o programa Mais Médicos do governo federal. A única, a cidade que foi mais procurada, mais procurada pelos médicos brasileiros foi Goiânia. Os senhores viram o anúncio? 37 médicos brasileiros procuraram Goiânia. Goiânia foi a única cidade que teve o atendimento de quase 50% da sua solicitação. Nós solicitamos 80 médicos e foram selecionados 37 médicos que lá na sua opção de destino escolheram Goiânia. A média nacional foi de menos de 6%. Isso mostra, isso é real, isso não é discurso, que a cidade de Goiânia é considerada com todos os seus problemas. Eu nunca disse que Goiânia não tem problema. Com todos os seus problemas, um belíssimo espaço urbano para se viver. uma cidade que tem qualidade de vida, uma cidade que tem uma projeção futura muito acentuada. Muito bem. Vamos garantir o direito à palavra. Feita essa abordagem, aí vem o clamor das ruas. O clamor das ruas que eu considero extremamente importante. É lógico que vamos aí excluir os pequenos movimentos de vandalismo, extremados, vamos excluir os movimentos que porventura sejam organizados ou financiados com fito específico. Vamos excluir isso. A grande maioria da movimentação nas ruas do país foram pelo clamor do atendimento às suas necessidades que estão basicamente localizadas nos espaços urbanos. e o que que isso reflete? Isso reflete que nós temos que repensar o pacto federativo. Não dá mais, não dá mais para conviver no Brasil com a atual distribuição de receitas. O que que isso significa? E esta distribuição de receitas vem de décadas. esse atual modelo ele teve início no período de exceção, no período chamado por alguns de ditadura militar, por outros de exceção, mas em resumo, no período não democrático onde que vai, alguns de nós aqui vivenciamos, outros são muito jovens, não conheceram, e aqueles que vivenciaram estavam em algum desses lados, ou a favor ou contra. a favor ou contra? Graças a Deus superamos essa fase e estamos agora na construção da consolidação democrática. Mas o pacto federativo é o mesmo daquela época, onde a receita está concentrada na união, um pouco mais no Estado e a menor fatia onde as pessoas vivem, onde nós vivemos. e aí nós nos deparamos com a situação que é importante para vocês que estão nos assistindo e para vocês que estão no plenário, saibam que é a realidade de todos os municípios brasileiros, todos, sem exceção, sem exceção. E, aliás, quero dizer para vocês depois a situação de Goiânia. 50%, como eu disse na minha prestação de contas, eu vou falar em números redondos para ficar mais fácil para a gente entender. 50% dos orçamentos municipais são gastos com folha de pagamento. 25% com a educação. 25% com a educação. 15% constitucionalmente com a saúde. Os senhores viram, os senhores viram que nós gastamos mais com a saúde que os 15%. Mas só a somatória desses três índices significa 90%. 10%. 10%. Portanto, sobra aos municípios brasileiros mais ou menos 10% para pagamento dos seus compromissos ordinários, das dívidas passadas, dos investimentos em todas as outras áreas e para os novos investimentos. E para os novos investimentos. O que na verdade sobra, vereadores, 4% a 6%, 4% a 6% do total para ser aplicado em novos investimentos. É muito pouco. É muito pouco. por isso que nós vivemos nessa luta entre orçamento e realidade. E aí existem algumas pessoas, pessoas desavisadas ou desinformadas ou mal intencionadas que tentam divulgar realidades que não são fato. Quando nós falamos que os municípios gastam 50% com folha, algumas pessoas diziam assim, ah, isso é gasto com comissionados. Eu gostaria de pedir que se mantivesse a ordem ou nós vamos ser obrigados a interromper a presente sessão. Reafirmo. Reafirmo. Bom, vamos... Quero estabelecer a ordem. Peço que seja restabelecida a ordem. Olha, eu quero... Me permite? Por favor, eu queria pedir a todos e a todas eu queria pedir a todos e a todas que se mantivessem em calma. Em calma. Por favor, gente, vamos restabelecer a ordem. Vou restabelecer a ordem. Peço que seja restabelecida a ordem. Eu peço que seja restabelecida a ordem. Eu quero lembrar o seguinte, só um pouquinho, por favor. Atenção. eu quero que seja restabelecida a ordem. Isso é uma reunião, audiência pública da comissão mista. E nós estamos pedindo ordem no plenário sobre pena de suspender a sessão. Eu não vou abrir, eu não vou abrir a parte a nenhum vereador e peço calma. não, não vou dar. Bom, eu gostaria de restabelecido a ordem de dar continuidade, será aberto a todos os vereadores inscritos e eu quero lembrar a todos vocês. Eu tenho respeito com todos os vereadores e vereadoras dessa casa e bem como com todos os cidadãos. e peço para que a gente possa, nesse momento, ter a respeitabilidade da casa e garantir a palavra do prefeito e todos os vereadores inscritos terão, na verdade, o seu momento de usarem a palavra. Com a palavra o senhor prefeito. Bom, me permita, senhor presidente, me permita uma manifestação. Eu acho lamentável, eu acho lamentável qualquer tipo de agressão. Eu sou um democrata por natureza a minha formação é humanista. Eu acredito que as manifestações devem ser livres, permitidas, aceitas, por mais que elas nos incomodem, desde que elas mantenham o limite da respeitabilidade, não haja agressividade. Nós podemos todos nos manifestar com liberdade, com respeito um ao outro. Eu acho muito lamentável. Eu pediria a todos que estão aqui que nos mantivéssemos em um clima republicano, de respeito interpessoal, de dignidade, de respeito ao ser humano. Nós não precisamos nos agredir, mesmo que nós não concordemos uns com os outros. Nós podemos trabalhar com muita tranquilidade. Eu, desde o início que estou aqui, no dia de hoje, tenho escutado as manifestações mais diversas e me comportar com muita tranquilidade, com muito respeito a todos. Eu acho que se todos nós nos respeitarmos, é muito mais produtivo. Bom, eu vou voltar, então. Por favor, voltando a continuidade. Então, alguns vereadores tentam disseminar a ideia que o gasto com folha é com o pessoal comissionado. Isso não é verdade. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da cidade de Goiânia. Vou dar o exemplo da cidade de Goiânia. Nós temos hoje, entre ativos e inativos, quase 50 mil servidores. homens e mulheres que ajudam a desenvolver Goiânia, menos de dois mil deles são chamados cargos de assessoria em comissão. Menos de dois mil. Não há, e eu faço essa provocação aos senhores, faço essa provocação aos senhores, os senhores podem, eu não peço nem para que olhem o país afora, não, olhem só o Estado de Goiás, os municípios goianos e as outras, e os outros poderes no Estado de Goiás. Seguramente, seguramente, os senhores vão constatar que todos eles têm infinitamente percentuais muito mais elevados de cargos não efetivos. Portanto, não é o comissionado que avoluma a folha, não, é o trabalhador concursado mesmo, é aquele que trabalha, é aquele que passou em concurso, essa é a realidade. Isso é importante a gente saber, porque senão a gente sai divulgando uma ideia que não é verdadeira, a verdade é essa. Se nós eliminássemos todos os comissionados, eliminássemos no sentido figurado, se nós deixássemos de ter no município de Goiânia, todos os comissionados, não mudaria muito a relação percentual do gasto com folha, não, é muito pequeno que os comissionados ganham, aliás, desses quase 2 mil, seguramente, 80% são remunerados com o salário mínimo e as pequenas gratificações, são trabalhadores que exercem trabalhos mais basais, então não é quem pesa na folha, não, isso precisa ser dito, porque as pessoas dizem por aí, ah, isso é gasto com comissionado, com apadrinhado político, não é verdade, não é verdade, isso é só constatar, aliás, 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 vereador Giovanni, faça uma sugestão ao senhor, que é do PSDB, que é do partido que governa o Estado, nós publicamos os salários nominalmente, o que cada um ganha, está no portal, dê essa sugestão ao governo do Estado também, que faça isso, é por isso que nós lutamos, é pela austeridade, é pela austeridade, é pela transparência, eu estou me somando aos seus esforços pela austeridade, porque, deixa eu dar um exemplo para o senhor, qual é, para que vocês entendam bem, vejam o que homem entende bem, como é que são as formas de governar, são as formas de governar, isso é importante, então, vereadores, é lógico que com essa demonstração, ao longo da história da Prefeitura de Goiânia, sempre há credores e sempre haverá até que a repactuação seja feita, nós vamos distribuindo os recursos de acordo, com a ordem cronológica e de acordo com as situações, o senhor quer ver uma coisa, eu ontem estive em Brasília, um dos ministérios que eu estive foi o da Previdência Social, senhores sabem o que que eu fui fazer lá, eu vou contar aqui publicamente, e me recebeu de forma muito gentil o próprio ministro, ministro Garibaldi Alves, com todo o corpo técnico, altamente qualificado, tinham funcionários lá de 39 anos de carreira do Ministério, que entendem profundamente a Previdência, eu fui lá fazer reivindicações e negociar uma dívida previdenciária que o município de Goiânia tem da década de 90, da década de 90, quem era o prefeito à época, depois nós podemos informar, eu não vou ficar aqui denegrindo a imagem de ninguém, até porque eu não acho que o fez propositadamente, mas essa dívida, que é uma dívida da Comurg que transitou em julgado em 2002, só eu, agora, no ano de 2013, fechei um acordo, uma repactuação e um fracionamento da dívida e fizemos o primeiro pagamento que é de 1,8 milhão mensal de uma dívida total de 300 milhões de reais com a Previdência que foi feita lá atrás nos anos 90 e vários outros exemplos eu poderia citar. Essas são as dificuldades existentes. Nós temos situações que não fomos nós que criamos. E aí vem uma postura que eu tenho tomado, que alguns podem criticar, alguns podem concordar, outros não. E, lamentavelmente, ou, de forma esclarecedora, eu vou ter que fazer uma comparação para vocês verem e entenderem duas formas de gestão. Já tomei. Bom, a cidade de Goiânia, isso vocês podem pesquisar na Secretaria do Tesouro Nacional, é a capital brasileira com maior poder de endividamento. O que é isso? Trocando em palavras simples para que todo mundo entenda. É a capital que, se desejar, mais tem possibilidade de buscar financiamento externo. Recurso. Pedir dinheiro emprestado. Pedir dinheiro emprestado, como as pessoas comuns entendem. Pedir dinheiro emprestado. Não tem nenhuma capital brasileira que tenha esse poder de endividamento. Por quê? Porque, ao longo das últimas gestões, nós fizemos uma opção pela austeridade e não pelo endividamento. Não que o endividamento não possa ser necessário em algumas situações, mas ele, na nossa forma de gestão, é a última opção. É o contrário, por exemplo, e aí eu tenho que citar, a gente tem que comparar para as pessoas entenderem, eu não estou aqui em debate política eleitoral, em debate partidário. É o contrário da situação do governo do Estado. O governo do Estado, a todo dia, e os senhores podem ver isso, busca empréstimos externos. isso é extremamente perigoso, até porque algumas propagandas demonstram uma riqueza e uma opulência do governo, alguns secretários seus dizem que, em tese, a situação é dramática, a situação é dramática do ponto de vista financeiro, e aí isso nos faz pensar que essa opção administrativa de endividamento máximo, que o endividamento do Estado é o endividamento máximo, o que será das futuras gerações e dos futuros gestores? Futuro governador ou futura governadora? Só vai pagar folha e empréstimo, não vai ter dinheiro para mais nada. No município de Goiânia, nós não fizemos isso, nós estamos trabalhando com austeridade. E hoje eu li uma denúncia que o senhor teria feito ontem, se não for a verdade, o senhor me perdoe, porque eu li no jornal, nós já tínhamos detectado e tomado a atitude há aproximadamente 32 dias, que em uma companhia, que é de economia mista, mas que nós somos município de Goiânia, haveria salário acima do teto constitucional, que o teto máximo, em tese, é o do prefeito. Isso é real. e tomamos uma medida de austeridade. Esta foi a única que ainda não consumamos, porque há uma dúvida jurídica, mas eu vou dizer qual é a minha decisão. Vou dizer aqui para os senhores, agora. Nós já tínhamos tomado a decisão, já tínhamos detectado, porque existem pessoas que entendem que, como é uma companhia, ela não é obrigada a responder, doutor Reinaldo, que é secretário de Finanças, mas é um dos advogados de maior conhecimento do Estado, pode me auxiliar se não for isso, existem alguns que entendem que, como é companhia, ela não responde ao teto. Outros acreditam que sim. Mas eu, vereador, tomei uma decisão, estou só esperando o documento. eu vou baixar um decreto nos próximos dias fazendo o corte constitucional onde for e aqueles que se sentirem lesados procurem a justiça para ressarcimento dos seus direitos. Isso é austeridade. Porque eu acho, eu não sou contra ninguém ganhar bem, ganhar cada vez mais, acho que isso é um desejo de todo ser humano. Mas, nós temos que ter uma atitude moralizadora. É isso que as ruas falam. A austeridade no trato da coisa pública, no gasto de cada centavo. Não é moralmente aceito pela sociedade, mas, um salário no poder público, independente da instituição, do organismo, da agência, da companhia, ou na administração direta, acima do teto constitucional que é o prefeito. Então, aquilo que o senhor mostrou, teria sido ontem, está em um dos jornais hoje, nós já tínhamos detectado e estamos fazendo. Vou dar mais exemplos de austeridade, que é a nossa opção, não pelo endividamento. Nós gastamos muito pouco propaganda. Aliás, esses dias eu vi alguém me criticando, dizendo que eu não apareço, que eu sou um prefeito sumido, que eu não mostro o que está fazendo, porque a nossa opção é por não gastar milhões em propaganda. Milhões. 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 E parece que outros não. Outros fazem opção por propagandear até mais do que fazem. Mas, enfim, vou dar exemplos de austeridade. Recolhemos, isso vem ao longo dos anos, isso vem ao longo dos anos. Nós nos preparamos para agora, nesse primeiro semestre, da minha segunda administração, mas que é a minha administração completa, onde eu fui eleito prefeito, para a adoção de austeridade no trato da coisa pública. Vou dar exemplo. Nós gastávamos no município de Goiânia uma intensidade de combustível que eu acho, eu acredito, maior do que a nossa necessidade. Poderíamos estar gastando com atividades outras que não as fundamentais para o município. O que é que fizemos? Recolhemos todos os carros do município, todos, salvo um de representação por secretaria, e naturalmente preservando aqueles que prestam serviços essenciais ou emergenciais, ambulâncias, veículos da guarda, enfim, máquinas que realizam os serviços urbanísticos. Isso deve promover uma economia em combustível. fizemos uma outra coisa boba, boba, porque a maior parte das pessoas, a expressiva maioria das pessoas, eu digo que 99,9% das pessoas são honestas, mas tem um percentual que não é. Tem um percentual que não é. Em toda organização social, em todo nível da federação, em todo órgão, entidade ou instituição, em todo nível de poder, tem uma fração que não é. Aí nós tomamos uma atitude simples, mandamos confeccionar um lacre e os veículos que ainda são permitidos circular, quando abastecidos, tem o seu tanque lacrado. Eles só podem retornar para o reabastecimento se este lacre estiver intacto. Se não, se ele for danificado de alguma forma, haverá de ser isolado, aberto um inquérito administrativo, uma sindicância, e a explicação ser dada por que esse lacre foi danificado. Os senhores vão compreender a motivação dessa conduta. Quer dar um outro exemplo? Telefone de celular. Esse aqui é meu, pessoal. Esse não é da prefeitura, não. Meu pessoal. Nós tínhamos um órgão da prefeitura que tinha 170 telefones celulares à sua disposição. Eu mandei recolher todos, ficou só o do secretário. Naturalmente, nós tomamos uma atitude drástica de austeridade para depois abrir as exceções. Não estou dizendo que este órgão, eu não vou identificá-lo, não tem a necessidade de uns 20. Mas há uma economia de 150 e com limite de gasto em conta. Mas esse assunto é um assunto longo, que eu acho que eu vou explicar muita coisa que os vereadores e vereadoras querem saber e precisam saber. Vou dar um exemplo. Carro. Telefone. Telefone fixo. Vereadores, o que existia de telefone fixo nesse município? Nós mandamos bloquear todos, com exceção de um único em cada secretaria, que só pode ser autorizado a realizar ligações interurbanas, sejam nacionais ou internacionais, a trabalho do município e devidamente registrado, pedido por quem, realizado por quem e autorizado pelo secretário. É humanamente impossível para o prefeito vigiar cada telefone da prefeitura, pessoalmente. Mas, e é humanamente impossível até para os próprios secretários ou secretárias. Você precisa de ter austeridade, de ter uma regra única e dura que permita o bloqueio e crie uma norma geral para que as exceções que aí são possíveis de serem controladas individualmente sejam liberadas. Então, estou te falando de telefone fixo, telefone móvel, carro, hora extra. Hora extra. Existem algumas funções na prefeitura de Goiânia exercida por alguns servidores que necessariamente precisam de serem remunerados se eles efetivamente trabalharam hora extra. Mas nós precisamos otimizar o resultado. Nós sabemos, nós estamos fazendo um readequamento da gestão na busca de uma gestão por resultados, transparente, séria, austera, que gera economia, que é bom para nós, que precisamos de dinheiro para investir em obras fundamentais, precisamos de dinheiro para pagar quem deve. Hora extra. O controle passou a ser pessoal, meu. Eu passei a controlar toda a hora extra da prefeitura de Goiânia. Só autorizo eu pessoalmente hora extra em cada secretaria. Bom, eu não vou me estender mais porque naturalmente toda hora o presidente está me dizendo aqui que tem vários inscritos. mas o que que eu quero dizer para os senhores? Nós, nós, e não é o município de Goiânia, são todos os municípios brasileiros, arrecadamos menos do que é necessário para nós. Arrecadamos menos. Mas, fizemos uma opção, trabalhar com o que tem, com austeridade, preservando as gerações futuras. Se houver necessidade, em algum momento, insuperável, da busca de financiamento, nós o faremos. Mas nós temos tratado com muita austeridade esse tema. O que nem sempre é aceito ou feito por outros. É assim que nós estamos agindo. Muito obrigado, prefeito. eu quero aqui, antes de passar para os próximos cinco inscritos, que é o segundo bloco, registrar também a presença do excelentíssimo senhor José Eduardo, assessor especial para assuntos de direitos humanos e também do secretário de Saúde, doutor Fernando Machado. Obrigado pela presença. Nesse segundo bloco, estão inscritos os vereadores pela ordem. Primeiro, Virmontes Cruvinel, em seguida, Zander, terceiro, Djalmar Araújo, quarto, Azulim e quinto, Tayroni. Por favor, vereador Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, bom dia, prefeito, bom dia, demais secretários, obrigado pela presença. Primeiro, eu gostaria de elogiar a participação do prefeito, estar ouvindo também os vereadores, até porque é a última vinda aqui, aqueles da comunidade que estavam presentes recordam que foi muito rápida a passagem, falou, foi embora, e isso não é saudável para a democracia. Já é um passo avante, inclusive, nós apresentamos um projeto de lei e eu peço a compreensão aqui que não seja tratorado de algumas formas como aconteça, mas que dê a oportunidade democrática e legítima, como eu sei que o prefeito Paulo Garcia é, de também ouvir os vereadores nessas apresentações de matéries orçamentárias, como também, eu acredito que deveria e é pertinente ouvir os representantes da sociedade civil organizada, presidentes de associação de moradores e aqueles que estivessem presentes. Sugiro ao presidente da comissão isso. Ok. Mas, me atendo aqui ao nosso questionamento, até para ser objetivo, com relação a concursos públicos, prefeito. Nós temos aqui alguma comissão de aprovados, ao longo do ano fizemos aí duas audiências públicas com a participação de colegas vereadores dessa casa, sabemos, atendo aí ao aspecto legal, que o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 2, trata da exigência de concurso. E bem como também o artigo 37 no inciso 4 fala da prioridade no chamamento dos mesmos. A nossa vontade é de ouvir aqui hoje não o que é necessário, não o que é essencial, não o que está passando da hora de ter mais concursados e pessoas trabalhando na administração. Isso nós sabemos que é necessário, a galeria inteira e goiana que estão nos assistindo sabem que é necessário e eu sei que o senhor também. O que nós gostaríamos de ter aqui hoje, prefeito, é uma resposta quanto ao prazo, bem objetivo. Nós vamos chamar tal dia, porque o secretário de saúde enviou um comunicado aqui e chamou algumas pessoas, só que fez o compromisso que até o fim de junho chamaria todos da saúde, não chamou. E nós temos os servidores administrativos que foram aprovados, nós temos servidores contadores, administradores, cargos de assessoria administrativa que buscam essa resposta. Então, objetivamente, eu gostaria de ouvir o senhor com relação a prazo para nomeação dos mesmos. Segundo questionamento, também com relação a prazo. Prazo com relação a alguns compromissos assumidos ligados à questão de construção de ciclovias na cidade e também com relação a recapiamento de vias. Tem algum prazo específico para ser entregue essas obras a partir de então? No mais, me atenho a ouvir e deixo a solicitação que já enviei ao procurador do município com relação à regularização das escolas estaduais. São diversas escolas estaduais, sei da sensibilidade que o prefeito tem com relação ao assunto e que, com apoio à sessão de uso da prefeitura, é possível reforma, inclusive, cobertura de quadras nas escolas estaduais. Espero também resposta e também, mais uma vez, objetiva, o prazo com relação a essas perguntas. Obrigado, vereador Birmone. Obrigado, vereador Birmone. Dando sequência, vereador Zander, por favor. Presidente, Paulo Borges, eu, como membro também da comissão mista, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelos trabalhos, cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar todos os secretários na figura do professor Osmar, nosso secretário de governo, em especial o nosso prefeito. Eu, algumas demandas aqui, primeiro eu quero começar agradecendo o prefeito, viu prefeito, o senhor nos citou aí numa visita que nós fizemos ali na região leste e vou dizer para o senhor que eu fiquei até um pouco surpreendido, porque quando falei para o senhor que iria levar o pessoal lá no gabinete, o senhor se prontificou a fazer uma visita em loco e que foi muito salutar porque o senhor pôde ver que ali nós temos um espaço que pode ser transformado ali em algum benefício ali para a comunidade. São 11.800 metros de uma estrutura que está pronta, que falta ali um pequeno batom para que possa voltar a funcionar e eu fiquei muito feliz e a comunidade também ficou feliz porque ali nós podemos desenvolver ali ou uma escola ou um semeio ou uma creche e eu tenho certeza que o senhor como disse lá para algumas pessoas que estavam lá vai ser sensível para que alguma dessas coisas aconteça é lá no Dom Fernando ao lado ali bem ao lado da reciclagem do lixo ali era a antiga oficina do pão então lá nós vamos fazer o prefeito vai implantar alguma coisa lá que vai ser bom para nós lá vai sair vai sair a pergunta que eu tenho também com relação à região e ela vai passar depois pelo nosso procurador doutor Carlos Freitas e eu acho que está lá com o Neu Sivone procurador é a questão da finalização da regularização lá daquela região do Jardim Conquista na qual nós participamos de uma reunião lá no Ministério Público depois a seu tempo se a senhoria pudesse estar nos respondendo outra pergunta para o secretário Luciano de Castro que eu também já levei a demanda para ele é a respeito do asfalto lá do London Park que é uma pequena área ali atrás do aterro sanitário que a senhoria também me disse que faz parte do programa de asfaltamento eu gostaria que aquela população lá está muito necessitada e que a vossa excelência também pudesse nos dar um respaldo e também prefeito ontem foi aberto um edital já viu prefeito ontem foi aberto um edital do governo federal que libera para cada capital um céu que é um centro de arte esporte e cultura unificado cada capital do nosso país através de um programa do governo federal vai ter direito a um a um recurso específico para a criação desse empreendimento então para que a secretaria para concluir o senhor vereador Zander por favor então prefeito para que o senhor deixe aí a secretária de cultura para que não deixe por algum motivo perder esse prazo para que nós possamos ter esse centro aqui na nossa capital aproveitando o bom relacionamento do senhor com a nossa presidente Dilma muito obrigado bom dia a todos dando sequência vereador Djalmar Araújo senhor presidente inicialmente cumprimentar a vossa excelência cumprimentar o prefeito prefeito com relação a austeridade eu gostaria de fazer duas observações uma com relação a viagens e outra com relação ao uso do carro dos carros públicos da prefeitura de Goiânia talvez o senhor poderia estar economizando mais com relação a uma solicitação eu gostaria de estar solicitando o senhor com relação ao concurso da secretaria de educação foram chamados alguns profissionais e é um apelo muito grande aqui das pessoas com relação a isso inclusive alguém citou nas redes sociais a retirada da progressão de alguns trabalhadores uma outra reivindicação que eu faço vossa excelência é com relação ao plano de carreira da guarda municipal e dos agentes de trânsito que estão aqui hoje eu gostaria de fazer essa solicitação para o senhor com relação a outra reivindicação é a saúde população já não aguenta o sofrimento da saúde seria possível o senhor adiantar para a gente é esse plano esse pacote que o senhor quer apresentar para a população de Goiânia com relação a melhoria da saúde do nosso povo e uma outra pergunta gostaria que o senhor pudesse notar é com relação emendas parlamentares cada parlamentar hoje ele tem 8 milhões para fazer emendas para os seus municípios gostaria de perguntar para o senhor quais os parlamentares você está ouvindo quais os parlamentares que estão fazendo emendas no orçamento da união para o município de Goiânia diante dessa figuração do Pacto Federativo e quem são esses parlamentares e se realmente estão fazendo emendas para o município de Goiânia nós temos hoje uma bancada imensa de deputados federais e senadores e por mais por enquanto é é isso e eu gostaria de desejar ao senhor boa sorte muito obrigado muito obrigado vereador Djalma por sua participação vereador Pedro Zulão Júnior também quero fazer o cumprimento ao presidente vereador Paulo Borges ao prefeito a todos os secretários a todos que estão aqui nos visitando seu prefeito eu tenho algumas perguntas entre elas foi já perguntada pela vereadora Tatiane sobre o CMEI eu queria que o senhor mandasse para a cama o planejamento aonde realmente vai ser construído os 81 CMEI aqui em Goiânia eu também quero pedir para o senhor nós aprovamos aqui é um empréstimo posso falar pela Caixa Econômica Federal para asfaltar os 31 bairros compromisso ainda de 2012 aonde já foi assinado com o senhor no dia 31 foi assinado no dia 20 quinta-feira no dia 20 20 do ano 2012 o compromisso de assaltar os 31 bairros e entre eles o Jardim do Cerrado no qual já foi lá lançada a obra e depois retirada as máquinas eu já tive essa oportunidade de fazer essa pergunta para o senhor e também nós quero cobrar aqui a construção do parque da região leste e nós aprovamos aqui nesta casa uma lei que se chama ficha limpa eu quero saber qual que vai ser o posicionamento do prefeito sobre a situação da secretária Neide Aparecida que foi condenada se realmente as leis que nós aprovamos aqui vão ser cumpridas ou não obrigado vereador Pedro João Júnior que é nesse momento passar ao último do bloco o vereador Taironi por favor primeiramente bom dia ao presidente que eu já havia cumprimentado presidente da comissão ao prefeito Paulo Garcia aos secretários minha saudação especial prefeito eu gostaria de primeiro parabenizar por estar vindo aqui por dialogar por manter esse canal de diálogo aberto e pelas medidas que o senhor acabou de anunciar aqui de austeridade de responsabilidade com a coisa pública e que é importante para a gente economizar tendo em vista que é dinheiro do contribuinte gostaria também aqui de parabenizar pelo CAPS da região noroeste que pelo que foi divulgado ontem será inaugurado agora no dia 23 ainda de agosto e gostaria de perguntar sobre algumas questões primeira sobre mobilidade urbana eu acho que é um mal que está acontecendo em todas as grandes capitais grandes cidades a questão de trânsito do mundo não só do Brasil e eu gostaria que o senhor falasse sobre um projeto que eu vejo como extremamente importante que são os corredores preferenciais sobre o que está sendo planejado de viaduto para a nossa cidade mas que deve ser discutido e debatido com a sociedade não é de responsabilidade do município que é a questão de esgoto mas a gente vive um sério problema de esgoto na região noroeste de Goiânia no Nova Esperança Cândida de Moraes Santos Dumont o esgoto está suptando nas ruas e o senhor pediu uma discussão sobre a possibilidade de municipalização da Saneago eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse estudo sobre o que foi encaminhado sobre todas essas questões e como presidente da comissão de educação dessa casa legislativa já disse isso em plenário e quero reafirmar que eu tenho andado muito nos CEMEIs nas escolas e a gente tem por parte dos professores dos educadores e da população um elogio constante em relação ao trabalho da secretária Neide então eu faço questão de citar isso aqui porque ela como qualquer pessoa tem direito de se defender o processo ainda é judicial mas dizer que o senhor está de parabéns por ter feito uma escolha de uma pessoa que entende de educação para ficar na secretaria de educação então eu gostaria de reafirmar isso aqui para o senhor obrigado obrigado vereador Taironi com isso nós completamos o bloco de mais cinco vereadores passando a palavra ao prefeito para essas respostas bom é vereador Virmondes abordou sobre os concursos públicos vereador Jauma também abordou eu não sei se os senhores não estavam no início eu até respondi aquela senhora que está ali com aquela parte eu já respondi sobre esse tema mas para dar uma nova resposta aos senhores eu posso dizer que os prazos que nós temos são os prazos legais são de responsabilidade fiscal e o meu mandato de quatro anos esses são os prazos que nós temos para me cumprir tudo que eu falei todos os compromissos que eu fiz eu tenho um mandato para cumprir tudo vereador sobre a ciclovias eu vou falar quando eu responder sobre a mobilidade urbana eu falo um todo essa careta já era sobre vereador Zander o senhor abordou vários temas mas eu vou aproveitar um deles eu respondo também o vereador Pedro Azulão asfalto é verdade essa burocracia é enorme arrastada lenta e nós ainda nos deparamos com um problema que nós precisamos superar qual é o problema o problema é que alguns lotes licitados quem havia ganho esses lotes era a empresa delta e os senhores tem conhecimento que nós fomos o primeiro prefeito do país a primeira autoridade pública desse país a suspender todos os contratos com a empresa delta porque havia um questionamento sobre a sua conduta a idoneidade a relação republicana ou não e o London está nesse pacote da delta nós precisamos encontrar uma solução sobre os outros eu quero dizer que o estamos asfaltando o Orlando de Moraes estamos asfaltando o Vale dos Sonhos dois tem lá um morador eu acho que é morador presidente da associação estamos asfaltando e na segunda feira retomamos Jardins do Cerrado e Mundo Novo que foi asfaltado o Jardim do Cerrado quatro dois o dois lá embaixo o dois já asfaltei mas agora vamos asfaltar todo o restante está tudo liberado a caixa liberou então estamos asfaltando Vale dos Sonhos dois Vale dos Sonhos dois estamos asfaltando a segunda fase do Orlando de Moraes que é o fim e vamos agora terminar Jardim todos os Jardins do Cerrado ainda não asfaltados e o Mundo Novo e os outros à medida que a caixa nos libere a tramitação que é uma tramitação que é quase uma via cruz nós damos início esses recursos são como o senhor mesmo apropriadamente diz do PAC da pavimentação parte OGU Orçamento Geral da União OGU Orçamento Geral da União e parte financiamento caixa então nós estamos fazendo o que é possível vou responder vou responder vou responder vou responder tudo vereador de Jauma eu havia falado já sobre a as práticas de austeridade implantadas entre elas estão quesitos em relação aos dois temas que o senhor abordou carros e viagem plano de carreira dos agentes de trânsito e da guarda municipal me informa o secretário de governo que chegou a um denominador comum com essas categorias e o meu desejo é que nos próximos 15 no máximo 20 dias nós possamos encaminhar a esta casa o projeto de lei para apreciação e aprovação emendas ou não dos senhores sobre a saúde o senhor me perdoe eu não vou anunciar não não vou adiantar eu não vou adiantar eu fiz um compromisso de fazer esse anúncio no sábado lá junto com a comunidade da região sudoeste eu vou fazê-lo lá hoje já é quinta depois de amanhã pela manhã eu farei o anúncio completo do pacote eu tenho certeza que o senhor responsável que é vai aprovar a maior parte das medidas escolas estaduais vereador Virmondes é uma tratativa com o governo do estado nós temos que fazer a permuta tem muitos para que vocês todos entendam o que é essa história de escolas estaduais que o vereador Virmondes aborda é que nós temos se eu não me engano trinta e três acho que são trinta e três escolas estaduais que são construídas em terrenos municipais então eles não têm a titularidade o que é isso o estado não tem a escritura mas a escola está lá implantada e para qualquer investimento com recurso da união que a presidenta Dilma passou para o governo do estado fazer a presidenta Dilma mandou recurso o governo do estado construir melhorar reformar as escolas estaduais só que não podem ser repassados porque o estado não tem a titularidade não tem titularidade agora isso também acontece com o município o município tem algumas unidades que estão em áreas estaduais ou tem alguns equipamentos estaduais que o município tem interesse existe uma tratativa com a PGE com a procuradoria geral do estado que está sendo conduzido junto do nosso lado pela PGM pela procuradoria geral do município e pelo meu chefe de gabinete o ex-deputado Irã para que nós cheguemos a um denominador comum não depende só de mim agora eu tomei uma medida audaciosa a época que eu pedi a desafetação dessas áreas que a câmara aprovou os senhores vão se lembrar os senhores lembram quando veio para cá aquelas mais de 60 áreas que eu pedi desafetação 37 delas eram áreas para que a gente tivesse o poder legal de repassar para o estado e estavam essas 33 escolas mas a história os senhores conhecem foi parar no judiciário o judiciário prolatou uma sentença me impedindo de movimentar os registros desses imóveis então mesmo que nós cheguemos a um acordo estado município nós temos que resolver essa pendência no judiciário que há uma decisão judicial proibindo que eu repasse planejamento do Cimeis vereador Pedro Azulinho o senhor pode procurar a secretaria que a vereadora Neide tem isso lá na mesa dela o senhor pode ter acesso a todos tem todos os Cimeis onde são quando serão que está estão é só o senhor procurar lá o senhor como vereador tem direito aliás qualquer cidadão tem direito a isso essa informação o asfaltamento eu falei o Parque Nova Esperança Parque Nova Esperança Parque Nova Esperança há uma licitação mas em razão da priorização de recursos nós temos três prioridades nesse ano inicial do meu mandato primeira austeridade que eu já relatei tive oportunidade de relatar o vereador Elias segundo mobilidade urbana e a partir de sábado zero prioridade zero saúde todo o resto vai ter que esperar todo o resto vai ter que esperar sobre a secretária Neite há uma sentença em primeira instância que não determina legalmente que ela não possa ocupar cargo público a determinação legal portanto a chamada lei da ficha ficha limpa que nós adotamos no município ela só se configura quando há um julgamento transitado em julgado ou quando é um julgamento por colegiado portanto a secretária Neite além da minha confiança pessoal e pelo belo trabalho que ela realiza ela continua do ponto de vista legal com todos os seus direitos preservados não há motivação nenhuma nem legal nem administrativa neste momento para uma atitude de afastamento mobilidade urbana mobilidade urbana é um tema extremamente importante viu vereador Taironi o que nós estamos fazendo eu disse que é uma das prioridades são vários modais mobilidade urbana não pode se discutir em um tema único nós estamos fazendo obras viárias estamos fazendo asfalto estamos fazendo viadutos estamos fazendo túnel novas avenidas estamos tentando com muito esforço com recursos próprios implantar o corredor Tb3 agora a novidade que eu tenho nessa área é que a presidenta Dilma destinou 50 bilhões de reais para o país inteiro para a mobilidade nós fomos convidados não foi nessa sexta-feira na anterior há uma reunião com o ministério da cidade ministério do planejamento como está sendo feito com todo governador de estado e prefeito de capital nós fomos o décimo eu acho é pelo tamanho nós estivemos lá o governador não esteve mas esteve uma equipe do governo do estado é capitaneada pelo secretário Zarat em que nós fizemos apresentamos as nossas reivindicações relativas à mobilidade a reivindicação do governo do estado não foi para Goiânia a reivindicação do governo do estado foi para a extensão de um BRT entre Santa Maria no GDF e até Lusiana não fez nenhuma reivindicação para Goiânia nós fizemos uma reivindicação e fomos de todas as dez capitais que tinham ido lá só duas apresentaram projetos executivos portanto se os recursos forem liberados nós estamos prontos para usar o regime RDC que pode ser usado e dar a ordem de obra nos próximos 90 dias nós apresentamos seis projetos executivos prontos do corredor T63 do corredor 85 do corredor T7 do corredor T9 do corredor da avenida independência essa aqui não a independência lá do Faisalville e o que eu falei 85 T7 T9 T63 independência e 24 de outubro então estão lá nós pedimos 700 milhões de reais são recursos do PAC mas para esses corredores são mais ou menos 160 milhões nós temos a pré-informação que serão liberados se forem liberados nós podemos iniciar esses seis corredores de uma vez de uma vez na área de mobilidade nós anunciamos já está sendo implantado a área azul em Campinas bom e esses corredores vereador Vilmondes todos têm ciclovias ou ciclofaixas nós estivemos em Campinas último sábado passado lançando o projeto da área azul de Campinas que é uma consequência de uma alguém falou eu já me perdoe esqueci sobre conversar com a comunidade com a sociedade nós temos nós criamos o conselho de desenvolvimento econômico que na sua última reunião decidiu que o projeto mais importante a ser implantado era o estacionamento rotativo na área de Campinas o parquinho vem a seguir é porque ele precisa ser licitado mas primeiro era imediato é fácil para a gente nós aplicamos a área azul lá em Campinas foi uma decisão do conselho uma decisão não a sugestão que é um conselho consultivo esse conselho é formado pelas universidades pelos conselhos de classe pelas representações do setor produtivo pelo fórum a CIEG FIEG CDL todo mundo está lá e obviamente o município então implantamos então são vários os projetos que estão sendo implantados nós sabemos que é um problema o passe nível estudantil é nessa área nós estamos trabalhando acho que ah o vereador é o vereador Djalma me fez uma pergunta sobre qual quais dos dos parlamentares é eu imagino que o senhor tenha perguntado da Câmara e do Senado isso foi isso mesmo eu não quero cometer injustiça vários tem repassado emendas para para Goiânia vários alguns de bancada não é por exemplo tem um tradicional de bancada que é para a conclusão do hospital de clínicas da UFG que todos participam é todos acabam passando algumas emendas isso é melhor consultar eu acho que no na na Câmara Federal e no Senado porque eu não quero cometer injustiça agora quem mais me procura isso eu eu tenho que relatar e aí não vai também nenhuma apologia a partido é a deputada Iris Araújo é quem mais faz emenda para Goiânia é ela agora os outros também fazem dentro das suas representações eu sei eu estou me lembrando aqui da da senadora Lúcia Vânia eu estou me lembrando do deputado Rubens Ottoni eu estou me lembrando o João Bahia como coordenador de bancada de uma emenda de bancada não é houve uma emenda de bancada para a duplicação da BR-060 no trecho urbano de Goiânia não é então eu não eu não quero ser injusto é melhor o senhor consultar é melhor o senhor consultar mas todos alguns não mas alguns emendam para ver bom dando sequência aos próximos cinco vereadores escritos pela ordem vereador Wellington Peixoto Paulo Magalhães doutor Bernardo Célia Valadão e Tiago Bernardo por favor primeiro Wellington Peixoto bom dia a todos e a todos cumprimentar o vereador Paulo Borges pela condução dos trabalhos em especial o prefeito Paulo Garcia prefeito primeiramente parabenizar pela seriedade que o senhor vem conduzindo esses oito meses da administração aqui da nossa cidade administração com muita responsabilidade eu fui contemplado com uma pergunta do vereador Tarone sobre a mobilidade e aproveito e cumprimentar pela implementação da área azul em Campinas e sobre a segunda pergunta que eu queria fazer é sobre a saúde o senhor disse que vai anunciar um plano sábado mas tem algum projeto de construção de um cais ali na região norte especificamente no Tatiá e São Judas que é uma reivindicação antiga dos moradores ali daquela região e uma pergunta para o secretário Luciano que já estão fazendo um asfalto no Orlando de Moraes se há possibilidade daquelas pontas de rua ali da Valício Barbosa Xangrilá serem atendidas com asfalto ali naquela região muito obrigado vereador Wellington vereador Paulo Magalhães bom dia senhor prefeito Paulo Garcia bom dia senhores secretários bom dia plenário galeria pessoal da TV Câmara e todos os canais de televisão que aqui estão prefeito seguindo a sua proposta de mobilidade em nossa campanha eu estou aqui para reivindicar o do senhor a preservação do Jardim Botânico onde nasce o Corvo Botafogo aquele parque prefeito está entregue a própria sorte há muitos anos eu gostaria de receber do senhor alguma notícia para que o Botânico seja realmente feito ali o alambrado o calçado para que as pessoas iluminação área esportiva para que as pessoas possam usar aquele Jardim Botânico segundo prefeito gostaríamos de pedir o senhor um dia por mês não vamos falar toda semana mas um dia por mês para atender os vereadores mas que seja para atender os vereadores eu não sei se o senhor está anotando mas já tem uns três ou quatro final de semana que eu não estou indo na prefeitura então gostaria que o senhor desse um dia por mês para que os vereadores pudessem despachar com o senhor gostaria também que o senhor ampliasse os mutirões em vez de uma vez por mês todo final de semana porque Goiânia está precisando urgentemente de uma recuperação no visual da cidade quero aqui fazer uma manifestação de público dizer ao senhor que todos os 35 vereadores aprovam o secretário de saúde doutor Fernando Machado que não tem medido esforço mesmo com falta de recursos tem atendido bem toda a população e todos os vereadores com muito sacrifício não quero desfazer dos outros secretários o senhor tem um bom time está faltando botar em prática pessoal Luciano eu tenho ligado para ele mas não está tendo tempo de me atender então faça esse apelo e para encerrar seu prefeito quero agradecer o senhor por ter me atingido em todas as reivindicações pode falar o que quiser do senhor mas o senhor merece o meu respeito como vereador do PV não sou da sua base mas não sou daqueles que gostam de jogar pedra na vidraça quando realmente devia estar agradecendo pelo que o senhor tem feito quero aqui em nome dos feirantes de Goiânia pedir ao senhor que determina o secretário de indústria e comércio e o secretário de fiscalização para que dê respeito aos feirantes com banheiros químicos limpos com a fiscalização honesta e também com a segurança prefeito essa é uma reivindicação e aqui estou na minha mão 428 assinatura dos moradores da feira ao lado da UVG da rua T38 com a T13 eu espero prefeito que não cometam injustiça com aqueles pais de família que ali trabalham conclua por favor vereador quero agradecer o senhor por essa oportunidade e gostaria que o senhor fizesse sempre isso vinha a essa casa para que pudesse ter um diálogo com nossos vereadores muito obrigado obrigado vereador Paulo Magalhães ano seguido doutor Bernardo por favor bom dia senhor prefeito bom dia aos componentes dessa mesa aos secretários aos novos pares e aos demais aqui presentes senhor prefeito não adianta nós queremos tapar o sol com peneira nós sabemos que realmente a saúde no Brasil em Goiás em Goiânia está caótica nós estamos com falta de médicos médicos mal remunerados nós temos dificuldade no tratamento falta de estrutura falta de medicamentos falta de insumos e eu sei que isso não é culpa total do senhor prefeito porque isso já vende há muito tempo mas também nós sabemos que o senhor prefeito que é do PT tem uma fidelidade partidária mas tem um compromisso com a nossa presidente Dilma também que é do PT mas por outro lado o senhor prefeito também é um médico e médico então não pode ter essas afinidades políticas mas sim desenvolver seu papel como médico aí eu pergunto ao seu prefeito como é que o seu prefeito qual é o seu posicionamento em relação ao ato médico no Brasil agora qual é a sua posição em relação ao ato médico em que dá direito a uma pessoa que é da área médica a fazer diagnóstico e tratamento que muitas vezes pode sair com um lado pelasculata um problema pior que ser um tratamento mal feito também em relação ao programa mais médico se o país não tem estrutura como é que vai dar pessoas que vão conseguir fazer um tratamento sem ter estrutura para isso e por último aqui seu presidente seu governador digo seu prefeito médicos estrangeiros que como é o caso de Cuba com três anos estão formados como vão chegar no Brasil e dar condições para ele trazer um bom tratamento se tem problema até no idioma então eu queria ver no caso específico do senhor prefeito em relação a Goiânia qual é a sua posição muito obrigado doutor Bernardo vereadora Célia Valadão está nesse momento por favor senhor presidente bom dia bom dia a todos os presentes todos que nos acompanham pela TV Câmara toda a imprensa cumprimentar todos os presentes aqui os secretários bom dia prefeito bom eu havia feito uma relação de algumas perguntas aqui para o prefeito e justamente um dos pontos que mais foi falado aqui em relação a mobilidade e praticamente tudo que eu relacionei aqui já foi respondido na fala anterior de alguns vereadores eu quero apenas neste momento agradecer o prefeito pela presença agradecer também pela nós tivemos a honra de estar na secretaria de assistência social durante algum tempo e naquela época conseguimos incluir o número de 172 educadores sociais no concurso que foi realizado pelo recurso humanos e agora nesse semestre esses profissionais esses esses concursados foram chamados e já estão integrados à equipe então não tive a oportunidade de agradecê-lo para agradecê-lo por esse momento também e dizer que nós estamos realmente ansiosos pela implantação da área azul em Campinas uma vez que já vem sendo tratado e discutido por várias vezes em vários momentos e agradecer ao senhor também pela honra de poder estar aqui representando e sendo líder do seu governo muito obrigada muito obrigado vereadora Célia vereador Tiago Bernardo por favor bom dia presidente eu quero cumprimentar o prefeito os secretários que lhe acompanham a todas as pessoas que estão aqui conosco nessa manhã e imprensa também prefeito eu não quero aqui que o senhor tente politizar o nosso debate hoje nessa manhã mas quando o vereador Giovanni Antônio e o vereador Elias Vaz teve seu posicionamento e não tiveram direito de réplica foi falado a respeito da transparência e o governo de Goiás é pioneiro no serviço de transparência tanto no que resito de folha de pagamento tanto também na transparência das obras realizadas e a gente pode ver aqui na transparência ponto goiás ponto gov que a gente consegue imprimir aqui o ponto de cargos e salários de todos os servidores efetivos e também comissionados o estado de goiás eu quero eu quero aqui o prefeito poder fazer também os meus questionamentos o que se diz a respeito de mobilidade urbana um tema muito debatido este ano eu queria que o senhor pudesse trazer para a gente algum esclarecimento a respeito do eixo norte-sul um projeto que já foi apresentado aqui na nossa cidade que eu vejo que é de extrema importância para o nosso município queria que o senhor pudesse dizer como está de onde vai vir esse dinheiro de que forma que a gente pode pautar esse discurso e também no quesito da área da saúde eu queria saber o posicionamento do senhor sobre o modelo já bem avaliado a respeito do contrato de gestão por OS nos atendimentos eu tive a oportunidade de estar sentado com o secretário Fernando Machado que da sua presteza da sua agilidade sempre nos prestou um atendimento qualificado mas eu queria saber do posicionamento do senhor no que você acha a respeito desse novo modelo de gestão adotado e já bem avaliado e também aqui fazer um coro ao vereador Paulo Magalhães que quando questionou a respeito do Jardim Botânico o senhor falou muito de sustentabilidade na campanha do senhor e eu queria saber se é de conhecimento do senhor também a vossa oroca a erosão que nós temos hoje já no Jardim Botânico que compromete ali não só avenidas e ruas e quadras também como as nascentes do Rio Meia Ponte e por final foi chegado até nós aqui também presidente um questionamento a respeito do consignado da prefeitura se fosse possível o senhor dar uma explicação para nós a respeito também do consignado é só isso por enquanto prefeito obrigado obrigado vereador Tiago e eu vou pedir para que o vereador Paulinho Graus eu vou vou encerrar e os cinco eu ia tentar colocar mais um para agilizar mas o prefeito está pedindo para poder na verdade não vem mais cinco calma tá você doutora Cristina estão todos garantidos quero agradecer as palavras da vereadora série do vereador Wellington Peixoto que foram mais de incentivo e dizer ao vereador Wellington Peixoto que as chamadas pontas de rua serão feitas o vereador Paulo Magalhães eu o senhor não me viu mas eu estava lá na feira ontem também é a feira especial lá na T38 entre a T13 e a esquina da OVG eu não entendi eu queria que eu sei que não não é debate mas é que eu para responder eu preciso saber do senhor o senhor disse que está com quatrocentos e tantas assinaturas de moradores é para sair a feira de lá os moradores pedindo para a feira permanecer tá bom o senhor depois nos repasse então tá bom a notícia que eu tenho é outra mas enfim não tem problema não tem problema é sobre o Jardim Botânico sobre o Jardim Botânico nós temos em andamento a construção de um projeto que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável coordena que vai ser um grande projeto de restauração e de requalificação urbanística daquela área agora vereador Albernaz Tiago eu não eu não sei como o córrego Botafogo pode produzir alterações nas nascentes do Meia Ponte como o senhor disse as nascentes do Meia Ponte são lá Itaú Sul é do outro lado não tem mas eu não entendi direito pois é as erosões do Botafogo não podem não podem alterar as nascentes do Meia Ponte porque elas estão acima elas estão no município de Itaú Sul o Botafogo já está abaixo mas enfim depois a gente discute isso eu posso mostrar para o senhor a geografia exata desses leitos hídricos sobre o BRT que é o eixo norte-sul o eixo norte-sul nós vamos licitar agora nesse semestre e vamos dar início os recursos estão garantidos pelo PAC da mobilidade e bom ah o consignado consignado faz parte da nossa ação de austeridade havia uma infinidade de dúvidas o ex-secretário foi quem coordenou essa equipe que hoje está aqui como vereador sabe do nosso esforço para normatizar acho que estamos chegando no final para voltar à normalidade mas na defesa do servidor é para defender o servidor que nós tomamos essa atitude doutor Bernard vou responder ao senhor sobre a minha posição sobre ato médico mais médicos e médico estrangeiro talvez não seja a mesma do senhor houve uma manifestação no passo municipal há uns 15 20 dias atrás dos médicos em relação a esses temas eu os convidei para subir estavam todas as entidades lá eu discuti com as entidades abertamente o meu posicionamento e me propus me propus a ser um interlocutor junto ao ministério da saúde junto ao governo federal inclusive marcando uma reunião que tinha o objetivo específico de levar o conselho federal de medicina a associação médica brasileira e a federação nacional dos médicos que é o órgão sindical isso foi ontem às 13h30 marquei consegui audiência com o ministro com os assessores técnicos do congresso para discutir esse tema e eles não foram na última hora eu recebi um comunicado de um representante dessas entidades que eles não iriam porque preferiam um diálogo através do senado então eu fiz o que estava ao meu alcance eu fiz propus o diálogo conversei com o ministro conversei sobre as soluções de intermediar um diálogo e um acordo mas eles ontem me deixaram sozinhos conversando com o ministro pediram para mim eu marquei consegui audiência não é fácil você conseguir uma audiência com o ministro rápida assim e eu fui e um pouco antes da hora eu recebi uma ligação que eles não iriam não posso fazer nada além desse esforço que era um esforço político mas eu vou falar minha posição eu defendo o ato médico até porque a medicina precisa ser regularizada ela é uma profissão não regularizada mas alguns vetos que foram a posse pela presidente eles são necessários mesmo nós sendo médicos nós temos que reconhecer isso se eu dar um exemplo para o senhor lá no meio da Amazônia que tem muita malária quem é treinado para primeiro reconhecer os sinais e sintomas diagnósticos da comunidade indígena é um índio e aí ele desencadeia todo o processo dentro do sistema único de saúde que vai chegar no médico se nós impedirmos esse índio de fazer a primeira recepção a um membro da sua comunidade se isso se tornar ilegal o que vai ser feito dessas populações então tem algumas coisas que são zelo exagerado das nossas representações precisa ter bom senso de liberar todo mundo sabe que o diagnóstico é feito pelo médico mas existem algumas situações só aquelas previstas nos protocolos do sistema único de saúde em que a ação inicial pode ser feita por outros profissionais é que são motivo do veto outras questões podem ser até acordadas então não tem tanto problema assim como estão dizendo na minha avaliação sobre o mais médicos o mais médicos eu falei aqui hoje inicialmente o edital foi aberto para os médicos brasileiros 15 mil vagas vereador Anselmo sabe quantas vagas foram preenchidas menos de mil novecentos e pouco e eu falei aqui a cidade mais escolhida pelos médicos foi a cidade de Goiânia 37 33 37 o secretário de saúde está aí por aí 37 37 37 nós atendemos quase a metade da nossa necessidade médicos brasileiros então eu não tenho como me posicionar contra o mais médicos primeiro foi oferecido para os médicos nacionais para os médicos brasileiros quem quis se descreveu nós recebemos em tese metade nós precisamos de 80 eu quero sim o município de Goiânia precisa de mais médicos sobre os médicos estrangeiros eu defendo a seguinte posição que ontem o ministro concordou comigo eu falei com o ministro eu não sou contra a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil não sou contra isso é um atraso pensar isso o Brasil é a nação desenvolvida ou em desenvolvimento que tem o menor percentual de médicos estrangeiros trabalhando em seu território 1,8% dos médicos que trabalham no Brasil são oriundos de outras nações se eu tenho uma ideia na Inglaterra 28% dos médicos que trabalham lá vieram de fora nos Estados Unidos é o mesmo percentual no Canadá a mesma coisa então nós temos um percentual muito pequeno de médicos de fora qual é o também com todo o respeito não é verdadeira a informação que os médicos de Cuba formam com 3 anos eles formam com 6 como os médicos brasileiros o problema não é o tempo o problema talvez seja a grade curricular a conjuntura da saúde local que pode ser diferente entre nações isso sim mas o que está sendo acordado é que esses médicos vão ser acolhidos por algumas universidades brasileiras passarão por uma avaliação e por 3 semanas de testes e só aqueles aprovados é que terão registros para trabalhar por 3 anos só nos mais médicos porque veja bem existe um grupo que depende a revalidação do diploma tradicional não esse sistema de avaliação e de registro o senhor sabe o que vai acontecer através da revalidação normal que acontece revalidação normal o senhor sabe disso o senhor é médico como eu eu sou professor na universidade federal de goiás eu já fui responsável pela revalidação eu que analisava a época isso já alguns anos atrás eu que revalidava os diplomas de médicos estrangeiros que pediam a revalidação via UFG eu acho que eu me lembro do tempo que eu tive lá eu tive nesse cargo uns 3 anos eu revalidei dois diplomas mas o que que acontece com a revalidação tradicional que pode ser solicitada por qualquer médico de qualquer parte do mundo depois de revalidado ele está livre para fazer o que quer ele não vai trabalhar no Mais Médicos não ele não vai ser ele não é obrigado a ser direcionado por exemplo para a periferia das cidades grandes ou para as regiões mais afastadas do país ele é livre para ir para onde ele quiser então esse modelo já existe agora esse modelo não pode ser adotado pelo Mais Médico porque o Mais Médico tem que ter um direcionamento exclusivo para as populações carentes que não tem médico então por isso é que foi criada essa modalidade agora eu concordo nisso nós temos concordância que eles precisam ser avaliados precisam passar por avaliação e por complementação de formação se necessário for não só são médicos de Cuba há algum preconceito por parte de alguns com Cuba eu não sei por que talvez seja por posição ideológica porque Cuba tem um sistema educacional dos melhores do mundo mas não é só Cuba é Cuba e é Europa também é Espanha é Portugal são países europeus agora vejam bem como a preocupação às vezes é descabida ou desproporcionada para médicos brasileiros foram oferecidos 15 mil vagas apareceram menos de mil o senhor acha aqui entre nós que é fácil trazer 6 mil famílias de fora do país assim num estalar de dedos não é é um processo lento isso é outra cultura é outro país é difícil é difícil se viessem 6 mil médicos estrangeiros o senhor sabe na média quantos vão dar para cada município brasileiro Paulinho está certo um isso não vai não vai com toda a franqueza nós somos médicos a trabalhar a atrapalhar nós médicos brasileiros a trabalhar não vai atrapalhar eles vêm para ajudar então essa é a minha posição está claro obrigado prefeito dando sequência vereador Paulinho Graus por favor em seguida doutora Cristina bom dia senhor presidente bom dia senhor prefeito quero nesse momento cumprimentar duas grandes obras que o senhor já falou dela de mobilidade entre elas eu quero relacionar o eixo norte-sul que sai da avenida Rio Verde vai até o Balneário Meia Ponte uma obra destinada o dinheiro do PAC e da mobilidade 210 milhões que o senhor colocou aí que esse semestre vai estar licitando e eu vi até o projeto o projeto está pronto que era cumprimentado cumprimento também o projeto também do viaduto da BR-153 da rua 117 que vai tirar aquele fluxo da região leste sobre a BR-153 na Celg que o senhor até falou que é da Eletra então o projeto já está pronto já está em fase de licitação mas eu queria pedir duas coisas para o senhor a primeira coisa seria a possibilidade de a maior agilidade eu sei que é difícil mas do eixo norte-sul porque a região norte precisa daquele viaduto da Goiás que eu já conversei com o senhor várias vezes da Goiás com a com a perimetral norte ali está sendo o gargalo mais grave de Goiânia aquele viaduto então a agilidade desses recursos do PAC da mobilidade desses 210 milhões traria a a formatação da gente trazer esse viaduto aqui e o segundo era um pedido porque a concessão de água e de esgoto de Goiânia pertence ao município o município cede ela ao estado através da empresa Saneágua e e os aumentos de água e esgoto dessa empresa que pertence ao estado não são comunicados ao município através do município do prefeito através da Câmara que tem competência de fiscalizar isso e eu queria colocar o senhor para junto com a Câmara com os colegas para a gente tentar conseguir que a Saneago passe essa comunicação essas informações dos aumentos de água e esgoto ao município inclusive que a Saneago também coloque o 0800 que não existe é um único órgão público que não existe o 0800 lá é o 115 que se tiver rompido uma adutora na rua a pessoa for no orelhão discar 115 e não vai completar a ligação é a única empresa precisa do 0800 então eu queria através do intermédio do senhor para a gente cobrar porque o município deu a concessão para a Saneago e nós temos o direito de cobrar essas melhorias e essas qualidades de vida para a nossa cidade obrigado bom dia senhor prefeito bom dia telespectadores da TV Câmara bom dia toda a imprensa bom dia a população que ocupa as galerias dessa casa essa é uma atitude que realmente vai trazer mudanças definitivas para a política brasileira gostaria de cumprimentar a todos os secretariados do executivo municipal em nome das secretárias Adriana Corce Tereza Cristina e Glacian Tunis bom as minhas perguntas são bastante pontuais e bastante diretas eu gostaria de começar pela LOA o questionamento da lei de orçamento que foi apresentada aqui nessa casa vários colegas vereadores apresentaram foi avaliada criteriosamente pela comissão mista e eu gostaria de saber qual a disposição do município em garantir essas emendas na lei de na LOA eu como presidente da comissão de direitos humanos e cidadania fiz um chamamento da população da organização civil que trata questões do adolescente da criança dos dependentes químicos da diversidade e dos idosos e as minhas emendas foram apresentadas baseada nessa avaliação através da organização da sociedade civil minha segunda pergunta é a respeito da assessoria especial de diversidade que foi nomeada por essa gestão a qual eu parabenizo mas eu gostaria de saber se essa assessoria vai sair do papel se ela vai ter estrutura realmente para colocar em prática as políticas públicas voltadas para a população LGBT gostaria também de saber se existe um calendário da prefeitura repetindo aí as perguntas de outros colegas sobre o chamamento dos concursados públicos há quatro meses foi publicado no twitter do senhor prefeito que seria feito o chamamento da educação de imediato isso tem quatro meses gostaria ainda de identificar que o estado ele aplicou 12,8% do seu orçamento na saúde no exercício de 2011 e 2012 o secretário Fernando Machado secretário Antônio Faleiros eu venho tendo audiências contínuas com esses secretários tecnicamente capacitados que buscam uma solução mas a gente sabe da dificuldade mas eu gostaria de saber qual é o orçamento do município há quatro anos atrás no artigo 54 da legislação federal foi publicado a exigência de que em quatro anos se extinguissem os lixões nas cidades nas capitais brasileiras gostaria de saber como está essa questão dentro do município de Goiânia e o plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos que foi previsto em lei para concluir por favor se tem previsão para isso sair do papel e finalizando se vai fazer valer a lei sobre o confinamento e assegurar todos os recursos alocados no fundo municipal de assistência social permitindo que a população tenha rigor no controle do uso desse fundo com informações transparentes e permanentes e aí passa a questão do crack que infelizmente nada de concreto através da secretaria de assistência social ainda foi feito obrigado vereadora agora ainda dando sequência vereador Davidson Costa eu pediria que todos agilizassem em decorrer do tempo senhor presidente garanta som por favor ao vereador Davidson senhor presidente bom dia novos secretários cumprimento a todos da mesa dos secretários na pessoa do secretário Osmar Magalhães cumprimentando sua excelência o prefeito de Goiânia Paulo Garcia cumprimento os novos pares vereadores vereadoras e quem está na galeria quem nos assiste pela TV Câmara senhor presidente primeira mão quero parabenizar a presidência da comissão mista e o prefeito pela coragem de vir debater os temas aqui no plenário porque nos últimos anos as reuniões foram feitas lá naquela comissãozinha para ninguém participar então se vocês estão aí participando cobrando e debatendo é porque o prefeito foi corajoso de vir debater dentro do plenário porque antes era feito uma salinha ali escondida segundo senhor presidente eu quero quero parabenizar o prefeito por ações que tem mudado a cara do nosso município eu por muito tempo alguém me viu aqui sempre eu critiquei a prefeitura critiquei a ação do prefeito mas em parte eu estava certo em parte eu estava errado mas é difícil você criticar quando você está do lado de cá quando você assume a caneta como o presidente Clécio Alves assumiu hoje eu sei o que ele está passando então você sabe qual que é a responsabilidade que você tem com a lei de responsabilidade fiscal lei de improbidade administrativa com o menor funcionário com o maior funcionário do município de Goiânia com aquele que mora lá na periferia mas com aquele também o grande contribuinte ele tem a responsabilidade então eu quero parabenizar o senhor por algumas ações que não foram citadas aqui redução do ISTI o senhor peitou algo que mais de 20 anos ninguém teve coragem dos prefeitos de fazer reducir o imposto de transição de imóveis a imunidade tributária para os templos religiosos o som do vereador dele imunidade tributária para os templos religiosos de qualquer denominação aprovou sancionou agora uma lei de nossa autoria teve coragem e sancionou que é o terceiro setor que ajuda na condução das cidades que ajuda na administração do município que são as igrejas católicas espíritas batista cristãos muçulmanos e o senhor foi corajoso e os imóveis hoje os bens são isentos de tributo de IPTU e de ITU estou concluindo seu presidente calma aí quero parabenizar o senhor certo pela criação do polo industrial que o artigo 226 foi nós que colocamos no plano diretor a criação do polo industrial de Goiânia nos últimos 20 anos perdemos a arrecadação para senador Canedo proporcionalmente nós estamos arrecadando menos do que senador Canedo e o senhor foi corajoso e aplicou o plano diretor criando o polo industrial de Goiânia quem tem para concluir por favor quero concluir mas por favor eu sou o último mesmo eu tenho direito não é o último não por favor então eu quero concluir seu presidente conclua por favor quero parabenizar pela criação do polo industrial quero parabenizar que o senhor foi sensível as ruas em relação ao passo livre estudantil o segundo manifesto do Brasil foi aqui em Goiânia primeiro no Rio Grande do Sul segundo aqui e ele foi sensível então eu quero parabenizar a vossa excelência senhor presidente e parabenizar o prefeito por estar aqui certo e quero dizer mais o senhor foi corajoso em quebrar o contrato com a Delta o senhor teve muita coragem de grandes enfrentamentos continue nessa linha obrigado vereador Paulo da Farmata por favor não está na ordem Cida bom dia bom dia bom dia senhor presidente cumprimentando o secretário cumprimentar o secretário doutor Fernando e a secretária Maristela cumprimentando cumprimento todos os secretários seu prefeito eu já fui agraciado já com as perguntas de vários vereadores eu queria só acrescentar já foi feito também então a pergunta só responde a questão do viaduto da região norte na Goiás com a perimetral e a conclusão da Goiás norte principalmente ali ligando o balneário meia ponte é o recanto do bosque que é uma cobrança a Deus da gestão do Pedro Ilso e até hoje não foi realizada essa obra e queria também fui agraciado com as perguntas também da Tatiana do Azulinha a respeito dos e-mails eu tenho certeza que vossa excelência vai cumprir fazemos 81 e-mails e adequando a lei federal 8.064 no artigo 4º que toda criança tem acesso a escola gratuita e perto de sua casa eu só concluindo esses e-mails tenho certeza que o senhor vai ser um disponível prefeito a dar adequando ao estatuto da criança e do adolescente e queria também agradecer levei ao senhor a necessidade de estar criando mais conselhos tutelares para a Goiânia e o senhor foi muito sensível e pediu para que eu formulasse um estudo para o senhor estar mandando para essa casa para a gente estar aumentando o número de conselhos tutelares em Goiânia adequando a lei federal muito obrigado senhor prefeito pela sua presença e pelo como o senhor vem conduzindo os trabalhos nessa casa obrigado obrigado companheiro Paulo penúltimo inscrito vereador Fábio Lima senhor vereador Fábio Lima por favor senhor presidente dessa sessão senhor prefeito senhores secretários todos presentes nesta casa imprensa eu já fui contemplado em parte pela fala dos nobres colegas mas ainda eu quero reafirmar senhor prefeito a questão da saúde a população tem dificuldade em conseguir atendimento no teleconsulta a falta de UTI que eu sei que será contemplada nesse pacote da saúde mas também uma das nossas preocupações são os 900 moradores em situação de rua 33 foram mortos nesta madrugada mais 3 foram esfaqueados na manchete do jornal hoje violência sem controle nas ruas e no popular calçada da câmara vira boca de fumo apresentamos ontem apresentamos ontem senhor prefeito um projeto bom samaritano que é um consultório permanente para reinserção psicossocial dessas pessoas em situação de rua que eu peço o vosso apoio e senhor prefeito ainda reafirmando a questão do Cimeis eu queria fazer uma solicitação para que as reformas do Cimeis da Vila Pedroso Vila Santerela Santos Tumor Recanto das Minas Gerais que está parado e o grande retiro muito obrigado senhor prefeito obrigado vereador Fábio vereador Cida Garcês por favor som para a vereadora Bom dia presidente bom dia senhor prefeito bom dia eu queria falar prefeito meus secretários bom dia aos meus secretários que estão aqui presente bom dia ao público que nos visita bom dia à TV Câmara bom dia à imprensa que está aqui senhor presidente senhor prefeito eu gostaria de pedir que se colocasse em prática o plano diretor onde eu solicitei e foi aprovado seria o que faixa de pedestres texturizadas que são para os portadores de eficiência visuais estar ali fazendo a sua travessia com tranquilidade no mesmo tempo rebaixamento o rebaixamento dos cruzamentos para o cadeirante aquela pessoa que usa muleta também não ter dificuldade daquela porque quando a gente usa a cadeira de roda eu usei por um tempo o mínimo que seja a diferença da calçada para a rua é muito difícil a gente fazer a cadeira subir sozinha então por isso que é um dos motivos que eu peço o rebaixamento ali dos encontros cruzamentos também seu prefeito eu falei de sinaleiros sonoros falei de sinaleiros sonoros e dos sinaleiros sonoros também porque o portador de eficiência visual também para ele não ficar dependente da pessoas estarem ali atravessando se bem que para mim é um prazer sempre atravessar alguém mas é importante ele ter dependência também de ir e vir então eu gostaria que isso fosse atendido na maior urgência possível inclusive senhor prefeito além dessa faixa texturizada também onde tem árvores onde tem telefones públicos porque eles vão ali e eles não sabem o que tem às vezes vão de cara com o orelhão no segundo instante eu vi alguém falando da questão da feira ali da da UBG o problema ali da feira da UBG não é que eles querem que retire a feira eles querem os banheiros químicos porque os mesmos por não ter os banheiros químicos fazem suas necessidades ali nos muros dos prédios onde ali fica um cheiro muito ruim e eu como representante dos feirantes do estado de Goiás eu encaminhei ao senhor um requerimento solicitando que fosse colocado banheiros químicos em todas as feiras especiais e as feiras comuns então assim é o mínimo que as pessoas precisam para poder trabalhar e quando tiver as suas necessidades ter um lugar correto de fazê-lo para terminar senhor prefeito nós estamos querendo ou não já está chegando o Natal é rápido daqui 4, 5 meses já vem Natal as ruas vão estar impavorosas as pessoas saindo fazendo compras e eu gostaria de solicitar o parquímetro com urgência deixa concluir por favor a vereadora Cida Garcia o parquímetro porque principalmente ali em Campinas a grande dificuldade das pessoas então ali tem um tempo certo a pessoa fica e vem embora não só em Campinas em todo o nosso município para agilizar o nosso trânsito muito obrigado vereadora eu prefeito era para ter encerrado mas eu tenho que corrigir um erro dessa mesa eu pulei aqui sem querer o vereador professor Divino peço desculpa e por favor para que ele possa ser o último vereador a formalizar a pergunta para o efeito bom dia senhor prefeito Paulo Garcia senhor presidente Paulo Borges nossos colegas vereadores todos secretariados a imprensa a TV Câmara e todos que estão presentes aqui na nossa galeria senhor prefeito nós sabemos o quanto é árdua esta função que o senhor abraçou mas eu vejo o esforço que o senhor tem feito para estender os benefícios a todos vimos através de seus esclarecimentos aqui hoje que a prefeitura tem feito esforço na busca de soluções para os problemas da cidade de Goiânia apesar de poucos recursos então parabenizo o senhor pelo passe livre para os estudantes pelo investimento na educação na saúde e pelo pronto atendimento nas nossas reivindicações acredito que há muito a fazer pela nossa cidade mas eu sei seu prefeito da sua boa vontade e acredito no senhor na sua competência e também de toda a sua equipe um abraço e boa sorte obrigado vereador Domingos desculpa o erro aí na hora de poder nominá-lo bom gente nesse momento passamos ao prefeito para que responda esses últimos questionamentos bom várias várias das perguntas elas na verdade tem intersecção entre vários vereadores então vou procurar responder de forma genérica agradeço aqueles que manifestaram o seu o seu incentivo e podem contar com o nosso contínuo esforço vereador Fábio essa proposta do senhor de um atendimento de rua solidário que a vereadora doutora Cristina também abordou a preocupação nós já temos duas equipes chamadas de consultórios de rua nós fomos a primeira capital brasileira aliás a primeira cidade brasileira a formalizar a adesão ao plano nacional de combate a situação de vulnerabilidade das pessoas que vivem em situação de rua esse é um processo que eu imagino lento é um processo que nós temos que trabalhar todas as forças sociais para que nós possamos conseguir mitigar o problema dessas pessoas que vivem em situação gravíssima em situação de uma perda da dignidade humana na sua mais totalidade de expressão nós temos nos esforçado mas não é uma solução simples não é uma solução que será alcançada só pelo poder municipal nós precisamos somar esforços os poderes públicos a sociedade como um todo mas nós estamos por disposição para debater com os senhores sobre esse tema nós fizemos inclusive recentemente por minha determinação uma reforma completa na casa de acolhida que estava em condições extremamente degradadas agora os senhores podem visitá-la podem ver que houve uma melhora significativa eu penso inclusive que não de forma segregacionista ou preconceituosa mas nós devemos criar espaços segregados para homens mulheres e famílias nessa situação para acolhimento público nós estamos trabalhando por isso o parquímetro viu vereadora Sida vereadora Sida Garcês Sida nós estamos trabalhando para licitar o parquímetro imediatamente assim que estiver pronto nós vamos marcar sobre a Saniago eu quero dizer àqueles que se manifestaram que a nossa comissão concluiu o seu relatório e que as opções que me foram apresentadas vão desde o atendimento algumas demandas da cidade goiânia a preocupação social que a cidade goiânia tem com a Saniago a Saniago não pode se tornar outra SELG vejam o alerta que faço aqui hoje a Saniago não pode se tornar outra SELG ela foi construída com esforço do trabalhador e da trabalhadora goiano a Saniago precisa ser tratada como todas por todos nós com extremo carinho e cuidado ela trabalha com a área extremamente sensível que não é só de água mas também de esgotamento sanitário nós sabemos que o subsídio cruzado que é faz parte da receita da Saniago das tarifas que são cobradas na cidade goiânia são fundamentais para que investimentos nos outros 245 municípios goianos tenham atendimento portanto nós queremos tratar esse tema com diálogo com transparência e que as necessidades de goiânia também sejam atendidas mas existe até o limite de uma ruptura contratual mas não é nosso desejo nosso desejo é o diálogo republicano transparente e democrático as populações que são assistidas pela nossa assessoria da diversidade doutora elas podem ter certeza do nosso compromisso do nosso entendimento dos seus direitos e assim temos agido quando se cria uma assessoria naquele ano na verdade assessoria secretarias elas só tem um orçamento definitivo a partir do ano subsequente porque quando da sua criação o orçamento já teria sido aprovado no ano anterior então é sempre um remendo naquele ano há um esforço durante o ano da sua criação mas nós sabemos da importância porque são cidadãos homens e mulheres que tem os mesmos direitos que qualquer outro que tenha uma opção sexual diferente aliás o Papa nos prestou uma uma aula como poucas vezes eu assisti ele disse se essas pessoas que tem opção sexual diversa procuram a Deus quem sou eu para julgá-las não foi isso que ele disse mais ou menos isso enfim a senhora tem o meu compromisso na implantação das políticas públicas para essa área nós não temos lixões em Goiânia viu doutora Goiânia já tem aterro sanitário e dos mais avançados Goiânia não tem lixão então nós não temos que nos preocupar com a extinção dos lixões sobre a LOA nós vamos responder a cada emenda como ela merece eu quero antes de encerrar eu vou pedir eu quero agradecer muito aos senhores os senhores vão de reconhecer o meu esforço mas a imprensa já está irritada comigo que eu não me dirigi até ali para fazer fazer uma pequena fala eu vou deixar aqui os meus secretários vou até a imprensa me deslocar porque nós já estamos há quase três horas falando prefeito antes do senhor se levantar eu quero nesse momento dizer o seguinte primeiro é uma audiência pública da comissão mista obrigado a cada vereadora e vereador que compõe na verdade essa câmara municipal e que nos permitiram fazer essa audiência pública quero aqui dizer o seguinte que tenho a condição de dizer que o direito pleno da democracia foi atendido na sua plenitude e totalidade vereador Clécio Alves presidente dessa casa em seu nome eu agradeço a todos os vereadores pelo respeito e pela cordialidade bem como o tratamento de todos os secretários e dou por encerrada a presente sessão obrigado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti